Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? E aí? Olá, muito bom dia, boa tarde, 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 Daniel Malafaia, um dos líderes da Assembleia de Deus, morre por complicações da Covid-19. Rio de Janeiro tem 23.722 mortes por Covid-19, traficantes cobram taxas de moradores e expulsam quem não pagar. Rio comprará freezers para armazenar a vacina da Pfizer, anuncia o governador do estado, Cláudio Castro, governador interino do estado. Governo Bolsonaro mantém a avaliação positiva, aponta a pesquisa. Homem rouba mais de 20 celulares em loja na Tijuca e é preso em flagrante, bem feito. Bolsonaro visita o secretário Mario Frias no hospital. Na coluna Futebol Esporte Companhia, ladrões invadem casa de Paulo Rossi durante seu funeral na Itália. Lou Cabreiro fala sobre o possível retorno ao Botafogo. Por mim, eu já tinha voltado. É amor recíproco. Perto de deixar o Flamengo, Diego Alves é eleito por torcedores como o melhor de jogo transmitido pela Globo. Flamengo deslancha no segundo tempo e goleia nas reservas do Santos no Maracana. Neymar leva a entrada 2 de Brasileiro e deixa jogo PSG de Maca. Herman Cano empata nos acréscimos e evita a derrota do Vasco em clássico contra Fluminense. Presidente do Santos afirma que rescindirá contrato de Robinho quando assumir. Em Abu Dhabi, Verstappen domina e vence a última prova da temporada. Pietro Fittipaldi ao 19º. ou chegou em 19º. Na coluna Gazze, praticamente todas as notícias são de A Fazenda. Vamos lá. Mas antes da notícia da Fazenda, filha do cantor português Toni Carreira morre aos 21 anos em Portugal. Agora sim em A Fazenda. Jojo Olide e Matheus formam roça surpresa em A Fazenda 12. Matheus Carreira é eliminado de A Fazenda 12 com 20,02% dos votos. Timi Elite vence a prova especial da temporada. Abraços, gritaria e intrigas. Confia o reencontro dos peões em A Fazenda 12. Timi de Thaís vence o Timi de Stefani em mais uma rodada do 3º desafio. Timi de Lipe vence o Timi de Thaís na última rodada do 4º desafio. Timi de Stefani vence o Timi de Lidia na 1ª rodada do 5º desafio. Timi de Lipe vence o Timi de Thaís em mais uma rodada do 5º desafio. Timi de Lipe vence a prova especial da temporada. Timi de Thaís vence o Timi de Thaís da 5º frase. Morre aos 91 anos astróloga e radialista Zoya Onara. Na coluna no tzap, Neymar cai durante o desfile de moda em Dubai, e ainda, Sinovac pagou propina para Adória trazer vacina ao Brasil, diz Washington Post, ou será que não. E ainda, maior infectologista do Brasil, alerta para pressa, doses e efeitos colaterais da vacina chinesa, sim ou não? No Sestaque Bizarro, com 98% do corpo tatuado, o modelo raspa parte do cabelo para ter onde mais tatuar, vai vendo. E a última no JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Mãe começa agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Truquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega um filho e um gol. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. Vem no Magalu, vem no Magalu. Brincar de boneca. Vem no Magalu, patins ou bicicleta. Vem no Magalu, slide bem meleca. Vem no Magalu, pode olhar que tem. Vem no Magalu, skate maneirão. Vem no Magalu, tem ciclo e dragão. Vem no Magalu, jogos e diversão. Vem no Magalu, brinquedo de montão. Vem no Magalu, vem no Magalu. E agora com vocês, o Hit da Virada. Já pensou? Sua vida mudar, tudo melhorar, sua sorte virar. Já pensou? Milhões de sorrisos, com nossos amigos, milhões de motivos. Pode apostar, sua felicidade virar, virar. Ano novo, vida nova, tá na hora de comemorar. Eu tô, eu tô, eu tô na Mega 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 da Virada. Eu tô ligado na Mega da Virada. E você? Prêmio estimado em 300 milhões de reais e não acumula. Já pensou? Apoche. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você esqueceu um. Não esqueci, não. Neste Natal, celebre com quem esteve junto com você. Pro que der e vier. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano. Quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex. Feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito. Sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo. Que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê. Dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês e me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, você pode acompanhar no meu canto esquerdo, ou melhor, no canto esquerdo da tela, perdão, as redes sociais. Minhas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no TikTok e no Facebook. Tá bom? Vamos às notícias agora. STF dá 48 horas para Pazuello informar início e término do plano de vacinação contra a Covil de 19. Decisão acontece após a Advocacia Geral da União entregar plano ao tribunal sem data de início ou fim nem cronograma. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Carlos Lewandowski, deu 48 horas para o ministro da Saúde Eduardo Pazuello informar quando começa e termina a vacinação contra a Covil de 19 no país. A decisão foi proferida neste domingo, dia 13. Intime-se o senhor ministro de Estado da Saúde para que esclareça em 48 horas qual a previsão de início e término do plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covil de 19, inclusive de suas distintas fases, determinou Lewandowski em despacho, endereçado a Pazuello e o advogado de aula da União, José L. Fih. Na última sexta-feira, o governo entregou ao Supremo o plano nacional de vacinação contra a Covil de 19, sem preencher, ou melhor, sem prever o início da data de aplicação das doses. Em contrapartida, a saúde contra-argumenta que a estipulação de um prazo só será possível após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar alguma vacina. Ainda de acordo com a saúde, o Brasil já garantiu 300 milhões de doses de vacinas Covil de 19 por meio dos acordos. Fiocruz-AstraZeneca, 100,4 milhões de doses até julho de 2020 e mais 30 milhões de doses por mês no segundo semestre. Covax-Facility, 42 milhões e meio de doses. E Pfizer, 70 milhões de doses em negociação. Medidas previstas no plano. O governo Bolsonaro definiu que a população prioritária para a vacinação na primeira fase são Os trabalhadores de saúde, as pessoas com 80 anos ou mais, as pessoas de 75 a 79 anos, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, é que vivem em abrigos ou casas de repouso indígenas. O número de doses estimado é de 29,9 milhões, apenas para esta primeira fase. Vale ressaltar que os grupos previstos são preliminais, passíveis de alteração, a dependência das indicações da vacina após a aprovação da Anvisa, assim como as possíveis contraindicações. Destaca-se ainda que há outros grupos populacionais considerados prioritários a serem incluídos dentre as fases apresentadas, discutidos no âmbito da Câmara Técnica, exemplo das populações ribeirinhas e quilombolas, ressalta o documento. O plano também destaca que como as vacinas não puderam ser testadas em todos os grupos de pessoas, pode haver algumas precauções em contraindicações temporais, até que surjam mais evidências. É o caso de pessoas menores de 18 anos de idade, gestantes e pessoas que já apresentaram reação na filática, confirmada qualquer componente da vacina ou uma dose anterior do imunizante. O governo prevê ainda uma campanha de informação sobre o processo de produção e aprovação de uma vacina, para dar segurança à vacinação. Em um segundo momento, está prevista uma outra campanha sobre a vacinação, públicos prioritários e dosagens. Neste domingo, o Ministério da Saúde alegou que não apresentou uma data exata para a vacinação, porque não há ainda no mercado nacional uma vacina eficaz segura, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Apresentar uma data, especificar o imuno biológico e apresentar informações sem a devida identificação de uma vacina aprovada pela Anvisa, não condiz com as práticas de segurança e eficiência do Programa Nacional de Imunizações da Pasta, que não trabalha com fulco em especulações desprovidas de confirmações técnicas e científicas, informou o Ministério. Com vacina aprovada e doses de sobra, Estados Unidos tem 40% de avessos à imunização. O uso emergencial de imunizantes da Pfizer foi autorizado na noite de sexta-feira. Com o sinal verde dado à vacina da Pfizer-BioNTech, os Estados Unidos estão prontos para começar, na segunda-feira, seu plano de imunizar 20 milhões até 31 de dezembro. 4 em cada 10 americanos, entretanto, ainda dizem que não pretendem se vacinar, segundo pesquisas do Instituto Pew Research, feita em novembro. Deste grupo, 2 admitem tomar sua dose depois que outros o façam. A aceitação tem aumentado, já que em outubro, metade dizia que não seria vacinado. O uso emergencial de imunizantes da Pfizer foi autorizado na noite de sexta-feira pela agência americana que regula medicamentos e alimentos, a Food and Drug Administration, FDA. Cerca de 2,9 milhões de doses já serão distribuídas nesta semana. Parte deverá estar disponível para os Estados, não sei se já começou ontem, mas deveria estar disponível para os Estados ontem. Com 321 milhões de habitantes, os Estados Unidos assinaram em maio um contrato para garantir 300 milhões de doses desenvolvidas pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, cujas pesquisas sofreram atraso. Em julho, o país assegurou uma compra de 2 bilhões de dólares para obter 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, que exige a aplicação dupla para atingir a imunização de 95%. Em agosto, foi feita pelos americanos mais uma compra de 100 milhões de doses da Moderna, suplementada na sexta-feira por mais um compromisso de igual volume para 2021. Com isso, os Estados Unidos garantiam acesso a 600 milhões de doses. Só as vacinas da Moderna e da Pfizer estão próximas duas. Além da Pfizer, que teve o imunizante aprovado, a Moderna foi a única farmacêutica que formalizou o pedido de registro junto à FDA. A reunião do comitê consultivo da agência americana para avaliar a vacina da Moderna aconteceu no dia 17. Dias após o começo da vacinação no Reino Unido, os americanos terão um desafio de distribuição maior. Existem bons planos de logística, mas eles não foram testados na prática. Disse Joshua Petrie, professor do Departamento de Epidemiologia da Universidade de Saúde Pública de Michigan. Tem sido desafio de fazer com que a população use máscara em público. Então também haverá desafios em termos de receptividade da vacina em algumas comunidades. No sábado, o chefe da Operação Warp Speed, Gustav F. Perna, afirmou que as doses que estão concentradas no laboratório da Pfizer em Michigan, começariam a ser transportadas no domingo. Neste domingo agora, dia 13. Ao menos 135 locais de vacinação estarão com a vacina em mãos, quer dizer, estariam com a vacina em mãos no domingo, segundo ele. Neste domingo passado agora, as doses do imunizante chegarão a outros 425 locais na terça-feira e a mais 66 na quarta-feira. Antes da vacinação ser aprovada, a distribuição disso em inglês já foi feita, segundo o governo. Para conquistar a confiança da população, o epidemiologista Anthony Fauci, que se tornou a cara do combate à pandemia nos Estados Unidos, deve ser vacinado em público. Os ex-presidentes George Walker Bush, Bill Clinton e Barack Obama se ofereceram para fazer o mesmo. Os primeiros a receber a vacinação são profissionais de saúde e moradores e trabalhadores de casas de repouso e clínicas médicas, a cerca de 24 milhões de pessoas que se encaixam nestas categorias no país. A chancela da FDA ao imunizante da Pfizer pode estimular outros países a seguir o mesmo caminho, já que a análise da agência foi feita de forma independente, não apenas com base nas informações das farmacêuticas, como feito no Rio de Janeiro, o que é visto por especialistas como um critério de credibilidade. Para especialistas como médico e advogado sanitarista Daniel Dourado, o passo nos Estados Unidos pode ter impacto no Brasil, onde o uso da vacina da Pfizer tem sido negociado pelo governo federal. Segundo Dourado, a legislação aprovada pelo Congresso em maio concede autorização excepcional para a distribuição de medicamentos que sejam essenciais no combate à pandemia e registradas em ao menos uma de quatro autoridades estrangeiras, sendo a FDA uma delas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirma entretanto que o pedido de autorização emergencial cabe às empresas e nenhum foi protocolado. Primeiros, Estados Unidos e Canadá se juntarão ao Reino Unido, no grupo de países que começou a imunização ainda em 2020. Na América Latina, México e Argentina também prometem começar a aplicação neste mês. Vários países europeus como Bélgica, Grécia, Holanda e Alemanha planejam a vacinação para os primeiros dias de janeiro, assim como a Índia. A Rússia começou a vacinação em 5 de dezembro, mas sem concluir os testes com a Sputnik V. Na China, também há vacinas em uso emergencial, apesar de os testes não terem sido finalizados. Os britânicos foram, portanto, os primeiros a iniciar o amplo programa de vacinação com um imunizante, que teve segurança e eficácia testados em larga escala. A corrida pela vacina se tornou mais do que apenas uma questão de saúde pública. Tornou-se um jogo de poder, influência, prestígio, status, o que os países conseguem demonstrar de inovação tecnológica, afirma David Fiedler, especialista em saúde do Council of Foreign Relations. O estranho é que, nessa competição geopolítica, são China e Rússia que têm tentado fazer a diplomacia da vacina, colocando à disposição suas vacinas para outros países, enquanto os Estados Unidos estão à margem. Em meio a disputas de influência, China e Estados Unidos desenvolvem seus planos de imunização sem cooperação. Para exportar ao mundo, afirma Ian Bremmer, fundador da consultoria Eurasia Group, a China deve sair na frente, não apenas pela disposição, diferente da de Trump, como pela tecnologia desenvolvida. A vacina chinesa é mais fácil de exportar e usar. Então, ainda que haja a mesma quantidade de vacinas nos Estados Unidos e na China, a chinesa será mais útil em países de baixa renda. Além disso, os chineses não têm a mesma necessidade de vacinação imediata no país como os Estados Unidos têm. A China tem poucos casos de Covid-19, enquanto os Estados Unidos têm 200 mil novos casos por dia, afirma Bremmer. Além disso, a China consegue produzir e exportar ao mesmo tempo, enquanto os Estados Unidos precisam vacinar toda a população. E ainda há um receio sobre a população da imunidade. Se ela durar pouco, os Estados Unidos vão querer estocar em vez de exportar. Policiais militares são presos após a morte de dois jovens em Belfor Roxo. O vídeo mostra o momento em que os agentes abordam as vítimas que estavam em uma moto. Dois policiais militares foram presos suspeitos da morte de dois jovens no bairro do Babi, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, na madrugada de sábado, dia 12. De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, houve uma abordagem não condizente com os padrões da instituição. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que as vítimas que estavam em uma moto caem ao chão e são abordadas pelos agentes. De acordo com a PM, assim que o comando da corporação tomou conhecimento dos fatos, todas as medidas pertinentes foram adotadas de imediato. Os policiais envolvidos foram identificados pela corporação e tiveram suas armas recolhidas e apresentadas à delegacia de homicídios da Baixada Fluminense, DHBF. Após serem envolvidos pela 30ª Delegacia de Polícia Judicial e Militar, DPJM, os agentes foram presos e conduzidos à unidade prisional da Polícia Militar do Estado do Rio. Em ação local, a perícia encontrou substância que parecia ser sangue, assim como nos tapetes da viatura utilizada na ação. Filha de Flor de Lis relata que foi queimada pelos irmãos com ferro de passar para corrigir o comportamento. Em depoimento do anteaudiência, a Erika dos Santos, filha afetiva da deputada federal, relatou ter visto seguir as agressões com fios e cabos de vassoura enquanto morou na casa. Eita, pera. Erika dos Santos, uma das filhas adotivas de Flor de Lis, afirmou a juíza da 30ª Vara Criminal de Itelói ter sido queimada com ferro de passar por dois irmãos em um dos muitos episódios de agressões que ocorriam na casa da deputada federal, segundo o relato da testemunha. O caso ocorreu há cerca de cinco anos. Segundo Erika, Flor de Lis fazia vista grossa às agressões dos filhos mais velhos. O depoimento foi dado na última sexta-feira, dia 11, na quarta-feira, ou na quarta etapa, perdão, na quarta etapa de audiências do caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. Erika afirmou que os castigos eram para corrigir determinados comportamentos dos filhos. As agressões, segundo ela, eram constantes durante o tempo em que esteve na casa e com aval de Flor de Lis e do marido. Tive uma briga com a Júlia, o trabalhador da casa. O André e o Carlos, fiz mais velho de Flor de Lis, não gostaram da nossa briga e me queimaram com ferro de passar. Tinha 19 anos e tenho a cicatriz até hoje, relatou Erika, que deixou a casa depois do episódio. André e Carlos estão atualmente presos, acusados de participação na trama que resultou no assassinato do pastor Anderson. Mas e o de Flor de Lis? Anderson e Flor de Lis perguntavam ao André e ao Carlos o motivo da agressão que o velho de passar. Disseram que fizeram isso para corrigir. Para Flor de Lis, tanto faz, tanto fez. A gente sempre apanhou de vassoura, filho. Se os filhos não fizessem o que ela mandava, apanhavam ou ficavam de castigo. Como dizia o Algio, O neto de Flor de Lis teria tentado limpar a senhora do crime. Em outro reponimento dado antes da audiência, Diana Freire, outra filha afetiva de Flor de Lis, afirmou ter visto o morador da casa tentando limpar o chão no local onde Anderson do Carmo foi assassinado. O morador seria Ramon, filho de Simone e neto biológico de Flor de Lis. Quando cheguei a casa, vi as pessoas gritando com Ramon, não limpa, isso é senhora de crime. Ele estava tentando recolher cápsulas e limpando o sangue. Ele disse que ia limpar o leite derramado, afirmou Diana. Que beleza, hein? Além de Ramon, sua mãe Simone também foi algumas vezes citada como personagem importante na trama do assassinato. Viva da Silva, uma fiel da igreja onde Flor de Lis e Anderson pregavam, reafirmou em depoimento a versão de que Simone, que é filha biológica de Flor de Lis, participou diretamente da execução, adiando nos órgãos genitários do pastor. Anderson namorou Simone antes de se casar com Flor de Lis. Filhas afetivas eram consideradas lixo. Diana, que é uma das gerações mais velhas de filhos adotivos, afirmou que Flor de Lis considerava ela e as irmãs adotadas como lixo, depois que Simone, a filha biológica, cresceu. Éramos uma família pobre, normal, o que um comia, o outro comia, mas tudo mudou depois que ela entrou para a MK, que era o ador da gospel, para o mundo gospel. Começou a ter distinção. É difícil você não ter o olhar da pessoa que você considerava mãe. A gente não tinha um carinho, porque ela se praguejava muito. Dizia que seríamos piranhas. A gente começou a ver que Simone era a preferida. Ela dizia para ela não ficar perto da gente, porque a gente era considerado lixo, afirmou Diana. Flor de Lis, atualmente deputada federal pelo PSP do Rio, tem imunidade parlamentar e por isso segue em liberdade, apesar de estar usando uma tornozela eletrônica desde o dia 8 de setembro. A deputada é acusada de ter mandado matar o marido. Ela nega as acusações. STF, da 48 horas para Pazuello, informa início e término do plano de vacinação. O tribunal confirmou no último sábado, dia 12, que havia recebido o plano de vacinação do governo. Porém, o documento não apresentava a data para o início da imunização. E, ainda assim, estou sofrendo. Decisão acontece após a Advocacia Geral da União entregar plano ao Tribunal sem Dato de início ou fim, nem cronograma Daniel Malafaia, um dos líderes da Assembleia de Deus, morre por complicações a covil de 19, bispo é a prima de Celas Malafaia e faleceu no sábado, culto funeral acontece na Assembleia de Deus de Campo Grande na zona oeste do Rio, bispo Daniel Malafaia, um dos líderes da Assembleia de Deus, morreu no último sábado, já 12 por complicações a covil de 19, Daniel é a prima de Celas Malafaia e estava internado em estado grave em um hospital particulado do Rio, Daniel liderava a Assembleia de Deus de Campo Grande na zona oeste, nas redes sociais a igreja lamentou a morte do bispo, nosso querido bispo Daniel Fonseca Malafaia descansa em paz, partiu para a eternidade com o senhor, o senhor o chamou para a sua presença, logo soará a trombeta final da vitória, então veremos nosso querido bispo, pastor, amigo e irmão juntamente com nossos entes queridos que a mão cruel da morte arrebatou. Na manhã deste domingo a Assembleia realizou um culto funeral em homenagem a Daniel, fiel e se reuniu para acompanhar o transporte do caixão com o corpo do bispo, levado por um carro do corpo de bombeiros. ativo na igreja até dezembro. No dia 22 de novembro, Daniel Malafaia lhe deu o culto em Campo Grande e apresentou o Danielzinho, seu quinto neto recém-nascido. Deus me deu alegria de apresentar o Danielzinho, meu quinto neto, filho do Daniel e da Laís, o que não falta na nossa família é Daniel, esse é o quarto. Glória a Deus, benção de Deus para a nossa família. O preador à noite foi o pastor Daniel, pai do Danielzinho, filho do bispo Daniel e tio do Daniel III. Espero que todos tenham entendido o que escreveu nas redes sociais. Daniel Malafaia acompanhou o crescimento da Assembleia de Deus impulsionado pelo primo Celso Malafaia de 62 anos, o principal líder. A Assembleia é, atualmente, uma das mais populares igrejas evangélicas do país, ao lado da Universal. Hoje, o ministério comprou uma ação extensa na televisão aberta, como o programa Vitão em Cristo. Rio de Janeiro tem 23.722 mortes por covilho de 19. O politinho de área da Secretaria de Estado de Saúde indica que há outros 446 óbitos em investigação. O estado tem mais de 389 mil casos. O estado do Rio de Janeiro soma 23.722 mortes por covilho de 19 e outros 389.125 casos confirmados desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde no boletim de área deste domingo. Nas últimas 24 horas, 4 mortes a mais foram contabilizadas. O baixo número tem relação com a dificuldade de registro nos fins de semana. Ainda outros 446 óbitos em investigação e 2.422 foram descartados. A cidade do Rio tem 13.922 mortes. 13.922 mortes e 151.341 casos confirmados. No município, a taxa de ocupação de leitos de UTI para covilho de 19 é de 93%. Na rede SUS, leitos de unidades municipais e estaduais federais. A taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 92%. A Secretaria Municipal de Saúde informou que nas unidades da rede municipal, há 670 pacientes internados, sendo 279 em UTI. E que a rede SUS, na capital, tem 1.401 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 600 em UTI. No momento, e isso é dinâmico, 401 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 205 para leitos de UTI covilho de informou a pasta em nota. Os óbitos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. Rio de Janeiro, 13.922. São Gonçalo, 908. Duque de Caxias, 874. Duque de Caxias, 874. Nova Iguaçu, 801. Niteói, 634. São João de Meiti, 553. Campos, Goitacazes, 499. Belforros, 361. Petrópolis, 302. Magé, 283. Itabaí, 271. Volta Redonda, 259. Nilópolis, 245. Angelo dos Reis, 231. Teresópolis, 229. Mesquita, 212. Macaé, 204. Barra Mansa, 193. Cabo Frio, 193. Novo Friburgo, 183. Maricá, 167. Itaguaí, 152. Rezende, 150. Rio das Ous, 62. Saquarema, 98. Itaperuna, 89. Aralama, 88. Queimados, 87. Guapimirim, 83. Ceropédico, 81. Três Rios, 80. Rio Bonito, 75. Barra Piaí, 70. São Pedro Aldeia, 679. Tanguá, 50. Japeri, 46. Mangalha Tipo, 46. Paracambi, 43. Guava Grande, 42. Cachoeira de Macacu, 40. Casimiro de Abril, 37. Parati, 37. Urciúncula, 34. São Fidelis, 34. Itaucá, 33. Sapucaia, 32. Valença, 28. Vassuas, 28. Paíba do Sul, 25. Santo Antônio de Pada, 24. Bom Jesus de Itapapuana, 23. Porto Real, 23. Kissamã, 23. São Francisco de Itapapuana, 23. Armação dos Buzos, 20. Pinheiral, 19. São José do Vale do Rio Preto, 19. Rio Claro, 18. Miguel Pereira, 17. Piaí, 16. Conceição de Macabu, 15. Sumidouro, 14. Itatiaia, 13. Itaúva, 12. São João Abarra, 12. Arial, 10. Silva Jardim, 9. Arial do Cabo, 8. Aperibé, 7. Cambuci, 7. Engenheiro Paulo de Fonten, 6. Natividade, 6. Partido Alferes, 6. São Sebastião do Alto, 6. Bom Jardim, 5. Caipibu, 5. Comenador de Olivi Gaspariana, 5. Miracema, 5. Santa Maria Magdalena, 5. Cantagalo, 4. Cardoso Moriá, 4. Carmo, 4. Rio das Flores, 4. São José de Ubar, 4. Duas Barras, 3. Macuco, 3. Mendes, 3. Quatício, 3. Cordeiro, 2. Laje do Moriá, 2. Farisai, 2. Farisai, 3. Cordeiro, 2. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. Rio de Janeiro, 151.341. Niterói, 20.687. São Gonçalo, 17.248. Duques de Caxias, 12.435. Marcaé, 11.715. Belfort Rocha, 11.688. Camus e Goitacazes, 10.836. Teiasópolis, 10.681. Volta Redonda, 10.314. Nova Iguaçu, 9.082. Rangra dos Reis, 7.286. Novo Friburgo, 5.459. Itabai, 5.321. Magé, 5.204. Barra Mansa, 4.907. Maricá, 4.811. São João de Miriti, 4.646. Três Rios, 4.102. Itaperuna, 3.978. Cabo Frio, 3.943. Resenha, 3.805. Petrópolis, 3.579. Rio das Ostras, 3.126. Itaguaí, 3.081. Queimazo, 2.930. Guapimirim, 2.667. Rio Bonito, 2.551. Arauama, 2.084. Mesquita, 2.027. Nilópolis, 1.947. São João de Mabarra, 1.766. São Pedro da Aldeia, 1.595. Barra do Piraí, 1.559. São Santo Antônio de Bardo, 1.423. Paraíba do Sul, 1.462. Mangaratiba, 1.451. Casimil de Amel, 1.444. Saquarema, 1.441. Piraí, 1.282. Tanguá, 1.262. Igualpa Grande, 1.215. Barrisay, 1.151. Vassouras, 1.100. Parati, 1.098. Acambi, 1.096. Ceopédica, 1.087. Conceição de Macabu, 1.076. Porciúncula, 1.069. Valença, 1.16. Bom Jesus do Itabapuana, 1.05. São José do Vale do Rio Preto, 1.917. Armação dos Busos, 1.914. Cachoeira de Macacu, 1.892. Sapucaio, 1.169. Pinheiral, 1.814. Kissamã, 1.780. São Francisco de Tapapuana, 1.071. Nilancema, 1.770. Natividade, 1.758. Carpebus, 1.733. Cantagalo, 1.724. Itaucara, 1.677. Japeri, 1.664. Cordeiro, 1.630. Porto Real, 1.604. Carmo, 1.550. Mendes, 1.540. Cardoso Moreira, 1.536. Miguel Pereira, 1.517. Itateiá, 1.496. Silva Jardim, 1.468. Rio Claro, 1.451. Engenheiro Paulo de Fonten, 1.402. Laje do Moria, 1.390. Itaúva, 1.371. Partido Alféres, 1.325. São Fidelis, 1.322. Arial, 1.301. Arraial do Cabo, 1.300. Assim também como Sumidouro. Cambuci, 2.98. Bom Jardim, 2.94. Aperibé, 2.35. Oatis, 2.18. Macuco, 2.2. São José do Jubá, 1.94. Comendador Livi Gasparian, 1.77. Santa Maria Madalena, 1.67. Trajano de Marais, 1.43. São Sebastião do Alto, 1.40. Duas Barras, 1.89. Rio das Flores, 1.33. Praia de Abricó, única natuísta do Rio, reabriu neste sábado. Reabertura aconteceu depois de quase nove meses sem atividades oficiais e com respeito às regras de distanciamento social e uso de máscaras de proteção. A Praia de Abricó na Zona Oeste, única praia natuísta do Rio, reabriu no final da manhã deste sábado, depois de quase nove meses sem eventos oficiais. A reabertura estava programada para o último dia 5, mas precisou ser adiada por conta da instabilidade do tempo. Segundo a Associação Natuísta de Abricó, as regras de distanciamento determinadas pelo poder público por conta da pandemia da Covid-19 devem ser respeitadas, incluindo o uso de máscaras de proteção. O evento de reabertura foi batizado pela Associação como bem-vinda de volta a Abricó e contará com uma roda de conversa sobre o natuísmo e até um bolo que será cortado às duas horas da tarde. Essa já deve ter acontecido. Estamos felizes com o retorno. Nossa associação se manteve sem nenhuma atividade desde março, por conta das normas de distanciamento por causa do choro na base e em respeito aos vírus. A gente queria fazer um evento de reabertura na semana passada, que era inclusive o aniversário dos 17 anos da nossa associação. Mas reabrimos hoje, quer dizer, no sábado. E convidamos todos a vir e aproveitar a natureza junto com a gente. Falou Luiz Carlos Muniz, conhecido como Luiz Canove, nos interessam a associação naturista de Abricó e comerciantes local. Abricó fica próximo à praia de Grumari, no Recreio dos Bandeirantes. A praia se estende a uma pequena faixa de 250 metros de areia, escondida entre as pedras, o que deixa o ambiente mais reservado e confortável para os banhistas, garante Luiz Canove. Pela lei, temos 800 metros de praia, mas como a natureza fez a sua barreira natural com as pedras, só ficamos com 250 metros de faixa de areia, que garante que só dá para ver a praia se você entrar nela, não dá para ver de fora. E isso é bom, porque as pessoas acabam se sentindo mais à vontade, explicou. Sobre as pessoas que ainda deixam de frequentar praias de naturismo por vergonha ou preconceito, Luiz Garante que o local é um ambiente extremamente familiar e de conexão com a natureza. Todo mundo tem curiosidade, mas muitos ficaram receosos do que vão pensar se estão bem de cor para ficar nu. Mas sempre falo que na hora que elas se libertarem dessa questão estética e tirarem a roupa, não vão querer ir a outra praia. A gente não tem padrão de corpo. Não queremos saber se é gordo ou magro. O importante é a harmonia com a natureza. E para quem tem preconceito, eu afirmo que lá é um ambiente familiar. As pessoas vão com seus filhos, suas famílias. Eu mesmo levo os meus filhos. A liberdade é apaixonante, tem muita segurança. Quando vemos comportamentos que não sigam a nossa linha de respeito com os naturistas, pedimos para a pessoa sair adiante da praia. Nossos fiscais ficam atentos a isso o tempo todo. E se precisar, acionamos o poder público, disse Luiz Canove. Embora seja uma praia naturista, ficar sem roupas na praia não é uma obrigação. Pode entrar com roupas de banho também, mas sempre pedimos que a pessoa viva a experiência do naturismo que propomos. É a única praia naturista do Rio, e a cidade tem várias outras praias. Mas não é uma obrigação, e normalmente a pessoa vem a primeira vez com a roupa de banho, e depois vai tirando uma peça, fazer um topless. E por aí vai, finalizou. A praia está aberta aos sábados, domingos e feriados. Traficantes do Morro do Luru cobram taxas de moradores e expulsam quem não pagar. Criminosos cobram dinheiro, cortam água, expulsam moradores e exigem que suas roupas sejam lavadas. Série do jornal O Dia mostra como traficantes adotam práticas milicianos para lucrar mais. A chamada narcomilícia. Em abril de 2010, as chuvas deixaram 251 mortos no Rio. No Morro do Luru, em Pilares, local de risco de deslizamentos, a Prefeitura passou a demolir casos com a promessa de entrega de apartamentos novos. Em 2016, após a tragédia, a conquista da casa própria. 140 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues a moradores de baixa renda do local. Este ano, em plena pandemia, o final feliz. No entanto, veio o pesadelo. Traficantes passaram a cobrar taxas dos residentes do Minha Casa Minha Vida, a checariam os celulares e até obrigá-los a cozinhar e lavar suas roupas. Vai vendo. A tática de traficantes é a semelha de milicianos e vem se consolidando como o novo modelo de crime organizado no Rio, a narcomilícia, tema da série de reportagens do Jornal O Dia. No Morro do Ubu, alguns moradores despreparados tentaram alugar os apartamentos, mas foram proibidos de escolher os inquilinos. Além disso, não podem deixar a casa vazia nem por um final de semana, se não são expulsos. Uma pichação lembra a regra. Quem alugar a casa sem falar com nós, vai perder a casa. Para não morrer, o papo é um só. De acordo com uma ex-morador que foi expulsa, a pichação pode ser encontrada em várias favelas que têm o domínio do grupo de traficantes espalhadas pela zona norte. A reportagem relatou como foi expulsa em junho. Larguei tudo que eu tinha, casa bem equipada, tive de deixar para trás pela ordem de tráfico, tive de sair com a roupa do corpo, não pude nem atrapar a pegar as minhas coisas todas, saí com uma bolsa de documentos e fizemos 5 minutos para descer o morro. A balconista de 35 anos morava com sua filha de 9 anos no conjunto habitacional Itália de Pincal desde outubro de 2016. Ao ficar 3 semanas fora por conta de uma viagem, perdeu seu imóvel. Ao retornar com a criança, encontrou um cadeado na porta de casa. Estava com a minha filha quando fui expulsa. Lembro dela chorando e perguntando, mamãe, vamos para onde? Eles alegam que se você sai, você não pode voltar. Fui morar de favor na casa dos outros, largando o que eu construí e conquistei, disse. Antes da expulsão, a realidade já tinha mudado com a cobrança de taxas. Boca de fumo dentro do condomínio e bailes. Até fevereiro, os moradores do conjunto habitacional pagavam 100 reais para a manutenção do crédito de pagamentos funcionários. Agora o valor passou para 110. O dinheiro é destinado somente para os traficantes. Eles dividem em 10 reais para a sucessão de moradores e 100 reais para a mão deles para que eles possam patrocinar os bailes que acontecem dentro do condomínio. Eles também montaram boca de fumo dentro do condomínio, explicou. A vítima conta que agora sofre de depressão. É uma situação de impotência, uma dor muito grande. Você olha tudo aquilo que você sonhou, você planejou cada pedaço, cada metro quadrado, a forma como ia arrumar a casa e tudo que eu comprei, não pus pegar. Tropa do Urso. O traficante Pedro Bala é quem manda realizar as cobranças. Ainda de acordo com os relatos saídos moradores, os traficantes que aterrorizam o conjunto habitacional afirmam ser da Tropa do Urso, em referência ao traficante Pedro Paulo Guedes, ou Pedro Bala, ou Urso, que é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas da Vila Cruzeiro e de parte do complexo alemão. Os traficantes ligados ao Comando Vermelho, o CV, chegaram à região em março, depois de uma guerra contra os privados do terceiro comando puro, o TCP, que até então dominava a criminalidade local. A nova facção, além das taxas, segundo a vítima, obriga os moradores a lavarem suas próprias roupas e cozinhar para eles. Também tomam banho em suas casas. Se os mandos não pagarem as taxas impostas, têm água cortada e, na reincidência, são expulsos. João Trajan, especialista em segurança pública, acredita que, embora traficantes estejam aderindo práticas criminosas da milícia, a estrutura organizacional e logística dos paramilitais ainda é mais sofisticada e organizada. O tráfico de drogas atua comercializando drogas no varejo, em algumas áreas, estende essa atividade a outras. As milícias não. Elas diversificam mais suas atividades. E tem mais agentes do estado envolvidos, opinou. Investigação. O caso foi denunciado pela vítima e está sendo investigado pela 44ª Delegacia Policial em Iaúma. Em nota, a Polícia Civil informou que há um inquérito em andamento que abusa os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e postos de armas de fogo de uso irrestrito no conjunto aplicacional. Ainda segundo a corporação, os agentes da distrital têm realizado diligências para ajudar as clarecer os fatos e identificar os suspeitos. O delegado não quis dar entrevistas. A Polícia Militar informou que a denúncia dos moradores repassados à corporação pelo jornal O Dia foram encaminhados ao comando do 3º Batalhão da Polícia Militar no Meia, para apreciação e tomada das medidas cabíveis. A corporação ainda orientou que a população formalize as denúncias nas delegacias ou através do disco de denúncia. Além disso, a PM diz que policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar no Meia fazem policiamento ostensivo na região, realizando abordagens e prisões de flagrante. portugada, a Polícia Federal não se manifestou. Portugada, o seu Jornal Andre Amorim é um jornal cheio de notícias até o fim. Muito bem! Rio comprará Frisas para armazenar a vacina da Pfizer, anunciou o Governador do Estado, Cláudio Castro. O Governador em exercício do Rio afirmou durante o evento que fará a compra ainda esta semana. O Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, PSC, afirmou na manhã deste domingo, dia 13, que o Estado comprará Frisas para receber os imunoscentes da Pfizer. A vacina da farmacêutica norte-americana exige um armazenamento em temperaturas de abaixo de 70 graus Celsius. O que torna a operação mais complexa, aliás, abaixo de 70 graus negativos. O que torna a operação mais complexa. O Governador em exercício afirmou que quer o Estado preparado para quando as vacinas chegarem. Esta semana nós já estamos comprando os frisas que a vacina da Pfizer precisa, para que na hora em que essa vacina estiver disponível, o Rio de Janeiro tenha condições de recebê-la. Para isso, temos de estar logisticamente preparados. Estão se preparando a questão de logística e estrutura para distribuir o mais rápido possível à população, afirmou Castro. O anúncio da compra dos frisas foi feito durante a inauguração do monumento em memória às vítimas do Holocausto, no outro Passo Mário e Botafogo. O espaço homenageia os 6 milhões de judeus assassinados durante a Segunda Grande Guerra. A inauguração deste monumento passa uma importante mensagem de respeito, amor e tolerância, que é fundamental para a sociedade atual. Este discurso de polarização, que é visto no mundo inteiro, principalmente na internet, é ódio. E a história mostra onde isso pode chegar. Temos de recuperar a capacidade do diálogo, afirmou Castro, que afirmou que o espaço vai receber estudantes da rede pública para as aulas de história. Governo Bolsonaro mantém a avaliação positiva, aponta a pesquisa. De acordo com o Datafolha, 37% dos entrevistados afirmaram que o governo é ótimo. Essa foi a melhor avaliação do chefe do executivo desde o início do mandato. Governo Bolsonaro manteve sua avaliação positiva, constatou o Datafolha. De acordo com a pesquisa, divulgada neste domingo, dia 13, 37% dos entrevistados afirmaram que o governo é ótimo. Esta foi a melhor avaliação do chefe do executivo desde o início do mandato. Ainda segundo o levantamento, 29% acham o governo regular, 32% ruim ou péssimo, e 3% não sabem ou não responderam. A pesquisa da Datafolha foi realizada dos dias 8 a 10 de dezembro, com 2.016 brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A soma dos percentuais resulta em mais de 100% devido aos arredondamentos. Homem rouba mais de 20 celulares em loja na Tijuca e é preso em flagrante. Polícia Militar, com apoio da Apoiação Tijuca Presente, apreendeu ainda um simulacro de pistola. A Polícia Militar, com apoio da Apoiação Tijuca Presente, apreendeu em flagrante um homem que realizou roubos em um estabelecimento comercial na rua Cônjuge Bonfim, na Tijuca, na tarde deste domingo, dia 13. Com um homem, agentes do 6º Batalhão Polícia Militar, na Tijuca, encontraram mais de 30 aparelhos entre os celulares e tablets, todos ainda na caixa. Os agentes apreenderam também um simulacro de pistola utilizado para efetuar o assalto. Rato assusta clientes em Praça de Alimentação do Shopping Tijuca. O roedor causou confusão no local. Um rato assustou clientes na Praça de Alimentação do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Sem se intimidar com os presentes, o roedor subiu na perna de um dos frequenta dois até ser atingido por um refrigerante e cair. Nas redes sociais circulou um vídeo que mostra que o local tinha várias pessoas no momento do episódio. O rato tentou subir em outras mesas, causando muita gritaria entre os clientes que estavam na Praça de Alimentação. Vai, velho. Uma frequentadora do Shopping relatou o que viu nas redes sociais em tom de humor. Um rato caiu do teto na mesa de uma moça perto de mim. As pessoas começaram a berrar. Um cara veio e deu uma picuda nele. O ratinho voou numa parábola para o meio da praça onde estava todo mundo, escreveu. E aí o pessoal começou a gritar e correr para a outra direção. E o rato começou a correr também, desesperado. E o carro se instaurou. Eu tive uma crise de risco enquanto o andar inteiro derrava, completou a cliente. Em nota, o Shopping Tijuca informou que realiza inspeções e dedetizações periódicas em torno do empreendimento. O centro comercial também acionou plantamente na mesma noite a empresa responsável pela dedetização para realizar uma nova revisão no local e reforçar os trabalhos já realizados. Bolsonaro visita o secretário Mário Frias no hospital. O titular da pasta de cultura foi levado para o hospital na sexta-feira e passou por um procedimento de cateterismo. Antes de deixar o hospital, o que deve acontecer nesta segunda-feira, o secretário especial de cultura Mário Frias recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido. Segundo informações, por volta das 10 para as 3 da tarde, o chefe do executivo chegou ao hospital Santa Lúcia Norte. Mário Frias foi levado ao hospital na sexta-feira e foi submetido a um procedimento de cateterismo. Neste domingo, Frias postou uma mensagem no Twitter, falando que nem sempre a vida vai ser gentil. Não importa o quão ruim as coisas estão, meu coração e minha mente irão carregar meu corpo quando meus membros estiverem fracos demais. Nem sempre a vida vai ser gentil comigo, mas eu nunca vou voltar para casa sem dar tudo que eu tenho, sem dar o melhor que eu posso. Obrigado, escreveu Frias. Muito bem. Intervalo, já já, eu volto com as notícias, as colunas Futebol Esporte Companhia e a coluna Gaza. E ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro e a última no J.A. O Jornal André Moim começa e o Jornal André Moim volta já já. Não saia daí. O Jornal André Moim volta já já. Só quem está junto para o que der e vier é capaz de oferecer uma conta digital com tantas vantagens. Desde os serviços que os outros bancos já oferecem, até benefícios que você jamais imaginaria ter em uma conta. Para abrir a sua conta, é só baixar o aplicativo Cartão Pernambucanas, clicar em Crie Sua Conta Digital, preencher com seus dados e pronto. Ah, e se ainda sobrar alguma dúvida, é só falar com a Ana, a nossa assistente virtual. Conta Digital Pernambucanas com muitas vantagens e sem burocracia? Coisa de quem está junto para o que der e vier. Pernambucanas. Faz parte da família. Essa foto aqui que você quer? É. João Pedro, quem é esse aí? Esse é meu amigo da internet. Ele combinou de me encontrar para me mostrar umas coisas. Não tem problema nenhum, pai. É? Vou mostrar um monte de coisa legal. Filho, a gente precisa conversar. Uma conversa pode proteger o seu filho e ensiná-lo a se defender de vários perigos na internet. Acesse gov.br barra reconect e saiba como orientar o seu filho a se conectar com segurança. Governo Federal. Acesse gov.br barra reconect e saiba como orientar o seu filho e ensiná-lo a se defender de vários perigos na internet. Durante o seu funeral na Itália. Bandidos levaram joias e um relógio do ex-atacante. A casa de Paulo Orossi foi assaltada durante o funeral do ex-jogador no último sábado. A informação é da agência ANSA e a notícia já usa revolta no país. De acordo com o portal, criminosos se aproveitaram no funeral para invadir a casa do italiano e roubar cerca de 100 euros. O equivalente aos 614 reais na cotação atual em joias e relógios. O furto foi descoberto por um colaborador da família Rossi, que logo alertou a esposa do campeão do mundo, Federica Capelletti. Em seguida, ela acionou a polícia após perceber que a casa havia sido roubada. As investigações foram iniciadas. Um ato vivo e vomitável como esse é verdadeiramente impensável. Que as forças de ordem façam de tudo para descobrir os responsáveis. Toda a minha solidariedade à família de Paulo Orossi. Escreveu no Twitter. Dário Nardella. Prefeito da capital da Toscana, Florença. Campeão do mundo em 1982. Rossi marcou 3 gols na vitória histórica sobre o Brasil de Tele Santana. 3 a 2. 2 na semifinal contra a Polônia. 2 a 0. E 1 na decisão contra a Alemanha Ocidental. 3 a 1. Terminando com o Martín Evo e pode o torneio. Aliás, quase que a Itália foi eliminada na primeira fase, viu? Não fosse igual a no lado de Ogemilar, na seleção da República dos Camarões. Na primeira fase da Copa de 82 na Espanha. Carol Souber diz que a reação da CBV a sua manifestação política foi mais dura. Grande hipocrisia. O jogador entende que outros atletas que se manifestaram a favor do governo recebiam repúdios menos enfáticos. A jogadora de vôlei de praia, Carol Souber, disse que as reações do governo e da Confederação Brasileira de Vôlei e CBV às suas manifestações políticas foram mais dura do que em outros casos. Carol, que gritou fora Bolsonaro, numa decisão de terceiro lugar, num circuito de vôlei de praia, relembrou que os atletas de vôlei e de quadra masculino Wallace e Maurício manifestaram apoio ao governo e recebeu um repúdio menos enfático e citou a diferença como uma grande hipocrisia. Eu acho que todos têm o direito de se manifestar para o que quiser, mas é uma grande hipocrisia a forma como a coisa se desenhou para o meu caso, porque as deles também foram manifestações políticas após uma partida, disse Carol durante a participação no programa Bola da Vez da Yaspian. Eles tiveram uma nota de repúdio da Confederação, mas ela é extremamente diferente. Na minha, eles diziam que eu tinha manchado o torneio, que eu não agi com a ética esportiva. Foi bem diferente, completou. Apesar de acreditar que qualquer pessoa que se manifeste contra o governo seria atacado, Carol afirma que o fato dela ser mulher também era boa reação, exaltando que o governo é machista. Quanto a ser mulher, eu acho que qualquer pessoa que se manifeste contra este governo tem chance de ser atacado. Vai ser atacado, porque este governo não sabe lidar com críticas. Mas eu ser mulher, isso aumenta muito, porque é um governo extremamente machista. Eles me olham e pensam, hum, essa atleta, menina, falando de política, fica quieta. Quem é você? Diz ela. Então é isso. Eu acho que tudo isso tomou proporções muito grandes por eu ser mulher. Todos tenham sofrido o que eu sofri, mas não as mesmas proporções. Com certeza não finalizou. Carlos Hulbert gritou, fora Bolsonaro! Durante transmissão ao vivo, após conquistar a medalha de bronze na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bolo de Praia. Louco Abreu fala sobre o possível retorno ao Botafogo. Por mim, eu já tinha voltado. É amor recípro. Louco Abreu ficou por dois anos no time Caioca. Mesmo tendo passado por cinco clubes no Brasil, Louco Abreu se tornou ídolo do Botafogo. Nos dois anos em que ficou no Glorioso, o Uruguai vestiu a camisa alvinegra em 106 oportunidades e marcou 73 gols. Definitivamente, o momento mais marcante do clube foi a cavadinha no pênalti, que desempatou a partida contra o Flamengo e deu o título Caioca ao Alvinegro. O time estava há três anos seguidos sendo vice-Caioca para o Rubro Negro. Em entrevista ao site UOL, Louco deixou o futuro em aberto, mas revelou que por ele já havia voltado ao Rio de Janeiro. Se fosse por mim, eu já tinha voltado, mas tenho de respeitar, porque o clube tem autoridade, tem diretoria, tem dirigente, tem conselho deliberativo, tem treinador. Então, uma coisa é o meu desejo. Quando falo de voltar para o Botafogo, sempre tem de fazer a divisão, ou abre aspas, que estamos falando de voltar como um atleta, como um profissional, porque, na verdade, eu estou dentro do Botafogo. Eu estou aqui no Uruguai, mas constantemente eu estou dentro da lembrança do torcedor. Então, Botafogo, eu estou dentro do torcedor. Voltar a sentir aquele momento especial de começar a subir as escadas no estágio maravilhoso, o Newton Santos, com aquela torcida fantástica, vestir aquele mano sagrado. Isso aí eu queria muitas vezes. O que vai ficar, e que ninguém vai esquecer o poder tirar, é o amor recíproco que temos. O abriu o Botafogo, e o Botafogo abriu. Isso fica no coração, e vai ficar para o resto da vida. Completou o louco. Perto de deixar o Flamengo, Diego Alves é eleito por torcedores como o melhor de jogo transmitido pela Globo. Roger Flores e Casagrande escolheram Bruno Henrique como o craque da partida. Sem definição sobre o seu futuro no Flamengo, Diego Alves teve uma atuação discreta na goleada da equipe caioca sobre o Santos no Maracanã. No entanto, os torcedores parecem ter dado o recado para a diretoria que deseja uma sua renovação. Na premissão da partida pela Rede Globo, o experiente goleiro foi eleito como o melhor jogador do duelo. Bruno Henrique acabou sendo eleito o melhor jogador pela emissora, após votos dos comentários da Saúl Gerflores e Casagrande. No entanto, o próprio atacante pediu a renovação de Diego Alves ao término da partida no Maracanã. Diego Alves tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. Caso não permaneça um novo bruneiro, o jogador deverá fazer contra o Bahia no Maracanã e contra o Fortaleza no Castelão, os seus últimos jogos pela equipe. Na próxima rodada, o Flamengo vai encarar o Bahia novamente no Maracanã no próximo dia 20. Enquanto isso, o Santos tem no meio de semana compromisso contra o Rêmio na Pela Belmiro pelo Brasileirão. Um impar sem gols garante a classificação do Peixe para a semifinal da competição. Na coluna da Fábio Oliveira, de O Dia Exclusivo. Torcedor rubro-negro acha que o clube é maior do que de fato é, diz Neto. Ex-jogador e apresionador de Os Donos da Bola na Band TV em São Paulo, assume ser meio bipolar, mas ganha ser fiel aos amigos. Ele nega não gostar do Mengão. Paulista de Santo Antônio de Posse, ou na opinião do Milton Neve, gaúcho de Erichim, José Ferreira Neto, é o Neto. Ex-jogador de futebol e hoje apresentador de Os Donos da Bola na Band. Neto sabe que é uma pessoa de opiniões polêmicas, mas entrega a ser também um homem afetuoso, caseiro e totalmente família. Tem medo dos filhos, Luísa, Gustavo, João Vítor e Júlio morrem antes dele e sonha ser um dia presidente do Corinthians. Cheio de desafios declarados, ele criticou o presidente Jair Bolsonaro sobre a polêmica do país de maricas e diz que Lucas Lima do Palmeiras é o maior enganador do futebol brasileiro no momento. Mesmo sendo um dos salários mais altos, Neto nega que esteja rico. Sou um cara que precisa trabalhar. Não estou com a vida ganha como muita gente da TV. Você se acha uma pessoa polêmica ou os outros não estão acostumados a se posicionar por medo de julgamentos ou críticas? Neto. Sei que sou uma pessoa com opiniões polêmicas, mas é que costuma falar a verdade e boa parte das pessoas públicas tem medo de se posicionar. F.O. Podemos dizer que você é um apresentador fora dos padrões? Outro dia eu vi você brigando com seu diretor que não te ajudou com uma informação e isso é raro de se ver na televisão. Mesmo assim, as pessoas te respeitam e te admiro. Como se explica isso? Neto. Se sou fora dos padrões, eu não sei. Isso nunca me importou. Luto para fazer o melhor e vou em busca dele. Nunca fugindo da minha essência. F.O. Quando jogador, você também é fora dos padrões, mas fazia gols, vivia fora de forma e curtia baladas. Você arrepende de alguma coisa? Ficou com alguma mágoa? Não me arrependo de nada fora do campo. Não guardo mágoa. Dentro de campo eu me arrependo de uma vez ter cuspido no osso de um árbitro. Aquino me deixou muito marcado negativamente, mas é o calor do momento. Eu não era assim, mas tanto o árbitro quanto Deus já me perdoaram. F.O. O que você seria se não fosse jogador? Você tinha algum plano B? Neto. Provavelmente seria a carreira do meu pai, que é a sargento da polícia. F.O. Dizem que quando o apresentador comenta isso, se for jogador, ele é mais respeitado e tem mais propriedade para opinar. Mas tem o outro lado da moeda. Ele é mais odiado e até xingado. Isso acontece muito com você, que tem muitos desafestos declarados. O que você pensa sobre isso? Neto. O que existia era preconceito por parte de muitos jornalistas formados e não formados também. Hoje ainda existe, mas é mais velado. Acho que tem espaço para todo mundo, porque o ex-jogador tem a visão do campo e o jornalista a visão de fora. F.O. Teria lugar hoje no Corinthians ou em qualquer outro time? Concorda que o futebol atualmente não tem bobo e o jogador é mais racional do que o coração? Neto. A geração hoje, tecnicamente, é terrível. Pouco joga um bolo de verdade. Eu seria titular absoluto, camisa 10 e a faixa de capitão com o pé nas costas. Até porque o elenco do Corinthians hoje é muito fraco. F.O. Um baita jogador nessa época e um baita jogador atualmente. E quem é o mais enganador? Aquele que não joga nada. Tinha vários craques, mas o Romain foi um baita jogador da minha época. Hoje um dos poucos é o Neymar. Agora o enganador de carteirinha é o Lucas Lima do Palmeiras. F.O. Por que você não gosta do Flamengo? Neto. Eu gosto do Flamengo. Tenho uma admiração incrível pelo clube. Sobretudo por causa do Zico. Mas é que o torcedor do Brunego acha que o clube é maior do que de fato é. Só isso. O Mengão tem uma baita nação. Maravilhosa. Mas se não fossem os torcedores terceiros do Nordeste, não seria nem a quarta maior. F.O. Ainda pensa em morar nos Estados Unidos? Neto. Talvez. Tenho um projeto lá no futuro, mas ainda vou discutir com a família. Você nunca mais teve problemas com a balança. Está fininho. O que faz para manter a forma? Neto. Então, sempre tive problemas, mas fiz a cirurgia bariátrica vertical alguns anos que resolvi a minha vida. Hoje, minha esposa me ajuda com a alimentação saudável, ao controlar meu peso. F.O. Você teve covil de 19 e revelou ter ficado reflexivo durante a recuperação. Você subestimou a gravidade da doença? Neto. Acho que sim. Mas pude ver que o negócio é sério. Fiquei mal, mas graças a Deus me recuperei bem. Hoje estou zerado. F.O. Um amigo do futebol para a vida toda. Você tem? Neto. Tenho Renato Nalesso, que é o meu diretor em Os Donos da Band. Me ajuda com praticamente tudo que preciso. Nós os conhecemos em 1999. Logo que me aposentei dos criamados, estamos juntos até hoje. F.O. Dizem que quando uma pessoa nasce, ela vai pegando as características. Eu, por exemplo, passei direto da paciência e exagerei um pouco na ansiedade. E você? Neto. Sou meio bipolar. Tenho muita alternância de humor. E preciso me entender bem para me apontar. Mas sou fiel e tenho gratidão aos meus amigos leais. F.O. Neto. É um homem. Neto. Verdadeiro. Polêmico. Infeliz. F.O. Dizem que você é um dos maiores faturamentos da Band, já que tem uma boa audiência em Os Donos da Bola. E sempre dá o que falar nas redes sociais. Verdade? Está rico? Neto. Posso dizer que sou um homem bem remunerado, mas tenho bastante gente para cuidar. Sou um cara que precisa trabalhar. E não estou com a vida ganha ainda. Ou não estou com a vida ganha como muita gente na TV. F.O. Somos um país de maridas? Neto. Isso é uma bobagem em tamanho. F.O. O que as pessoas nem imaginam sobre o Neto longe da televisão? Que eu sou um cafetuoso, caseiro e totalmente família. F.O. Neto. Tem medo. Neto. Dos meus filhos morrerem antes de mim. F.O. Começo a relação com seus filhos, que tem idade tão de diferença. É verdade que você pensa em adotar mais um? Neto. Consigo lidar com os meus filhos de maneiras distintas. A mais velha, a Luísa, é a única que não mora comigo e sinto muito a falta dela. Mas os outros três, Gustavo, João e Júlio e o tio de letra. A gente tem entrosamento. Quanto a adoção, eu pensei seriamente e até tentei, mas não consegui. F.O. Vai ser presidente do Corinthians? Neto. Talvez. A verdade é que sempre tive esse sonho, mas preciso me preparar melhor profissionalmente. O que me dá vontade de antecipar isso é a forma como estão maltratando o clube. E isso me incomoda demais e me faz pensar e me candidatar. Mas essa possibilidade saia só daqui a três meses. Então ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Bom, essa foi a entrevista da Fábio Oliveira com o craque Neto. Flamengo deslancha no segundo tempo e goleia as reservas do Santos no Maracanã. Cabe gol duas vezes. Gerson e Felipe Luiz fizeram os gols do Flamengo. No Maracanã, o Flamengo voltou a convencer e a vencer no Brasileiro. Em duelo contra o Santos, que entrou em campo com o time reserva por ponto de compromisso no meio de semana pela Libertadores, a equipe comandada por Jair Sen desde lanchou no segundo tempo e goleou os paulistas por 4 a 1. O resultado manteve o rubro-negro na terceira posição com 45 pontos. Na próxima rodada, o Flamengo vai encarar o Bahia. Novamente Maracanã no próximo dia 20. Enquanto isso, o Santos tem no meio de semana compromisso contra o Grêmio na Vila Belmiro pelo Brasileirão. O impasse em gols garante a classificação do Peixe para a semifinal da competição. O Flamengo começou a partida pressionando o Santos. Com 4 minutos, criou a primeira grande chance. João Gomes recuperou a bola. Bruno Henrique achou gabigol. O atacante tribulou o goleiro João Paulo, mas acabou se enrolando e finalizou para a defesa do próprio Arqueiro, que se recuperou. Dois minutos depois, o Peixe respondeu. Após o cruzamento que Rodrigo Caio afastou mal, Jean Mota finalizou e Diego Alves apareceu para salvar. O Flamengo mantinha a mesma marcação por pressão, notabilizada por Jorge Jesus e que Rogério Senne recuperou nos últimos jogos. Aos 19 minutos, a equipe caioca chegou bem novamente. Felipe Luiz recebeu na esquerda e cruzou na medida para a de Arrascaeta, que finalizou para fora. Um minuto depois, outra boa oportunidade. Gerson recebeu dentro da área e cruzou para Bruno Henrique e cabeceou para fora. Aos 22 minutos, o Santos respondeu e quase saiu na frente do placar. Após a bela trama ofensiva dos visitantes, Jean Mota recebeu dentro da área, livre e acabou finalizando para fora. A bola passou muito perto do goleiro de Diego Alves e assustou o Flamengo. Aos 31 minutos, a enroubada de bola no campo de ataque, o Flamengo quase marcou. Bruno Henrique lançou em velocidade para a área e Gerson, que apareceu na frente, cabeceou. A bola passou raspando bem perto do gol do Santos, assustando os paulistas. Dez minutos depois, o Flamengo conseguiu sair na frente. Após o levantamento na área, Rodrigo Caio ganhou na defesa. Nathan cabeceou na trave. No rebote, Gerson apareceu para concluir para o fundo das redes do clube paulista. Mesmo atrás do placar, o Santos não se abalou e quase empatou logo depois. Aos 45 minutos, Alisson recebeu com boas condições e finalizou. A bola desviou em Rodrigo Caio e passou raspando a trave de Diego Alves. O segundo tempo começou e logo o Flamengo ampliou. Aos 2 minutos, Bruno Henrique começou a bela jogada e de Arrascaeta acabou puxado dentro da área. A arbitragem marcou o pênalti. Na cobrança, Gabigol deslocou João Paulo e marcou o segundo da equipe Caioca na partida. Aos 11 minutos, o Flamengo fez mais um. Bruno Henrique fez outra bela jogada pelo fundo e cruzou. A bola acabou sobrando para Felipe Luiz, que tocou para o fundo das redes, ampliando a vantagem para os donos da casa. Com grande vantagem no placar, Sene queria mais e colocou Pedro na vaca de Gerson. Everton Ribeiro recebeu do centro-avante e foi derrubado por João Paulo. A arbitragem marcou o pênalti. Na cobrança, Gabigol cobrou novamente com perfeição e fez o quarto para o clube Caioca. O atacante foi até o gol em que estava Diego Alves para comemorar com um experiente jogador que está próximo de deixar o Flamengo. Aos 29 minutos, o Sancho diminuiu a vantagem. Após boas jogadas de Mattsson, Bruninho apareceu para cabecear. Sem chance de defesa para o Lio Diego Alves. Nos últimos minutos, Sene tiu a Derascaeta e Bruno Henrique para preservar os jogadores e o ritmo da partida diminuiu. O jovem PP ainda finalizou uma bola no travessão, mas o placar não foi novamente alterado. Ficha técnica. Flamengo 4, Santos 1. Estádio Macanã, Nui Janeiro. A arbitragem de Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná. Cartões amarelos. Marcos Leonardo Santos, João Gomes e Felipe Luiz para o Flamengo. Cartões vermelhos, nenhum. Gols, Gerson e dois gols de Gabigol para o Flamengo. E Felipe Luiz, também para o Flamengo. E Bruninho para o Sancho. As escalações. Flamengo. Diego Alves, Maricel Isla, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz. João Gomes, Gerson, substituído por Pedro. Everton Ibeu, substituído por Michael. E Derascaeta, substituído por Vitinho. Bruno Henrique, substituído por PP. E Gabigol, substituído por Pedro Rocha. Treinador, Rogério Senna. Sancho. João Paulo, Márcio, Luiz Felipe e Alexia e Wagner Leonardo, substituído por Angelo. Alisson, substituído por Bruninho. Sandri, Jean Mota, substituído por Lucas Lourenço. E Taylson, substituído por Felipe Jota. Marcos Leonardo, substituído por Guilherme Nunes e Lucas Braga. Treinador, Cuca. Na lanterna, Botafogo volta ao Rio de Janeiro em silêncio após derrota para o Inter. Com a presença de quatro viaturas da PM, desembarque é tranquilo na manhã deste domingo. Time se representa nesta segunda no Nilton Santos. Com a última colocação do Campeonato Brasileiro na bagagem, Botafogo retornou em janeiro na manhã deste domingo após derrotas virada por 2 a 1 para o Inter de Porto Alegre no Beira Rio. O elenco folga neste domingo e se representa nesta segunda no Nilton Santos. O próximo compromisso será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Colteira. Apesar da presença da polícia, quatro viaturas da PM estavam no local. Foi um desembarque tranquilo. A torcida não foi ao aeroporto Santos Dumont. Os jogadores não conversavam com a impressão do desembarque. Quem acompanhou a delegacia em Porto Alegre foi o Ducésio Mello, presidente de eleito do Botafogo. Ele assume o clube em janeiro. Para a próxima partida contra o Coritiba, o técnico Eduardo Barroca não contrará com Vitor Luiz e Bruno Nazário, suspensos. Por outro lado, Marcelo Benvenuto e Rafael Foster retornam após suspensão. Neymar leva a entrada 2 de brasileiro e deixa jogo o PSG de Maca. A equipe de Paris foi derrotada pelo Olympique Lyonnais pelo francês. Conhecido como Lyon. Pela 14ª rodada do campeonato francês, o PSG foi derrotado pelo Olympique Lyonnais por 1x0 neste domingo. O atacante Neymar deixou a partida nos acréscimos de Maca após a entrada do brasileiro Thiago Mense do clube adversário. O jogador acabou sendo expulso após a imagem ser revisada pelo VAR. Está aí o momento da lesão do Neymar. Falta cometida pelo também brasileiro Thiago Mense no último minuto de jogo. Parece que foi sério. Neymar chorando. Saiu de Maca. VAR expulsou o volante do Lyon. Quer dizer, do Olympique Lyonnais. Aí tem o link do Twitter e tal. O lance aconteceu nos acréscimos da partida em Paris. O torno de Neymar ficou preso no gramado após a entrada do jogador adversário. O camisa 10 da seleção brasileira deixou a partida aos prantos. O gol da vitória do Olympique Lyonnais foi marcado na primeira etapa por Cadet Wehr. O resultado fez com que o Olympique Lyonnais, conhecido como Lyon, assumisse a segunda colocação do francês. A ultrapassão do Paris Saint-Germain que agora está em terceiro lugar. O Ly lidera o torneio. Na próxima rodada que acontece no mês de semana, o PSG recebe o Lyon na quarta-feira. Enquanto isso, o Olympique Lyonnais joga contra o Brest em casa pela competição. Cano empata nos acréscimos. Evita a derrota do Vasco em clássico contra o Flux. Com um gol nos últimos minutos, o Vasco empatou com o Fluminense com 1 a 1 na noite de hoje. Quer dizer, de domingo, aliás. Dia 13, em São Januário. O Wellington Silva virou o placar da partida, válida pela 25ª rodada do Brasileirão com apenas 8 minutos de jogo. Aos 46 segundos no tempo, Herman Cano empurrou para o gol e igualou o marcador. Com o resultado, o Fluminense subiu para 40 pontos, mas permaneceu na 7ª colocação brasileira. Já o Vasco diminuiu a vantagem para os times de fora da zona do rebaixamento. O Cruz Maltino está em 17º lugar, com 1.5 pontos. 3 atrás do Bahia. O primeiro time em fora do Z4. Na quarta-feira, dia 16, o Fluminense irá ao Antônio Aceoli para enfrentar o Atlético Goianiense. Já o Vasco voltará ao campo somente no próximo domingo, dia 20, contra o Santos. Autor do gol, o Wellington Silva é melhor do Fluminense. Atuando em uma posição um pouco diferente do que de costume, o Wellington Silva foi o melhor do Fluminense. Muito mais do que por ter balançado as reis em São Januário. Mais próximo do gol e mais solto em campo, o atacante flutuou e trocou bastante posição com o Nenê e Marcos Paulo, fazendo o ataque tricolor ser bem mais dinâmico. Além disso, voltou a distribuir dribles como em seus melhores momentos e ajudou bastante na marcação. Benítez é o destaque do Vasco. O meio argentino foi quem mais arriscou no time do Vasco. Antes do gol do Fluminense, ele já havia finalizado duas vezes de fora da área. Depois ele atuou mais como assistente. Mas, tanto o Kano quanto o Gustavo Torres não conseguiam aproveitar quando acionasse. O Fluminense acertou mais de 75% dos passes e também foi efetivo na defesa, além de ser a maioria dos duelos que tentou. Egídio erra muitos passes e é o pior do Fluminense. O Fluminense teve atuação mediana em São Januário, com um jogo coletivo menos coeso do que com o Aldair Helmer. Mas, uma posse de bola maior durante a partida. Entre os estilos diferentes de Marcão e seu antecessor, uma das opções foi a manutenção de Egídio. O lateral esquerdo se complicou um pouco com a bola, errando muito espaço e se perdendo nas perseguições na marcação. Vinícius ficou apagado. Para não dizer que o ponto não fez nada no jogo, Vinícius teve um chute isolado no fim do primeiro tempo, após um belo passo de Kano. Durante os 80 minutos, sem que esteve em campo, tocou apenas 23 vezes na bola. Foi substituído na metade do segundo tempo para a entrada de Ribamar. Mais um gol no comecinho. O Fluminense é o time que mais marcou gols nos 10 primeiros minutos de jogo nesse Brasileirão. No caso de domingo, o primeiro gol tricolor saiu aos 8 minutos com a Ellington Silva. Ele aproveitou a falha de Leandro Castan ao tentar afastar a bola cruzada para o Egídio e mandou para as redes. Faltou sorte ao passo no primeiro tempo. O goleiro do Fluminense foi exigido em alguns momentos da primeira etapa. Porém, também contou com a sorte em outros. O Vasco conseguiu pelo menos duas vezes para a defesa tricolor, mas sofrendo algum desvio após a finalização. Marcos Felipe caiu bem para defender um chute de Kano aos 12. Pouco após o gol do Fluminense. E também respondeu bem a duas tentativas de Neto Borges já na reta final da etapa inicial. Talis Magno esboçou reação. O jovem talento do Vasco entrou aos 16 segundos no tempo, no momento em que o time de Ricardo Sapinto conseguiu equilibrar a posse de bola. Ele conseguiu dar uma aquecida no jogo, principalmente com a bola na trave chutada com menos de 5 minutos em campo. Kano alcança o gol no final. Com 46 minutos de jogo, o Vasco, enfim, foi recompensado por toda a pressão exercida sobre o Fluminense. Leonardo Hill arriscou de longe e a bola encontrou o argentino, que só teve o trabalho de empurrar o gol e, por fim, a sequência de duas derrotas do Vasco. Quase no G4. O Fluminense ficou dentro do G4 do Brasileirão praticamente durante toda a partida. Enquanto estavam a zero, o tricolor chegava aos 42 pontos, deixando para trás Palmeiras, Internacional e Grêmio. Todos com 41 pontos. Porém, a quarta colocação foi perdida após o gol de Kano e o Fluminense teve de se contentar com a administração da sétima colocação. Agora com 40 pontos. Ficha técnica. Vasco da G1, Fluminense 1. Competição, Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. Data, 13 de dezembro de 2020, domingo. Hora, 8h30 da noite, no horário de Brasília. Local, Estado de São Januário, no Rio de Janeiro. Árbitro, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Assistentes, Bruno Bosquilla e Sigmar Luiz Santos Moyer, ambos do Paraná. VAR, Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Gols. Wellington Silva do Fluminense, aos 8 do primeiro tempo. E Kano, aos 46 do segundo tempo. Cartões Amarelos. Jadson, Neto Borges, Gustavo Torres e Tales Magno, do Vasco. Iago Felipe e Wellington Silva do Fluminense. Vasco. Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson, Leandro Castanho e Neto Borges, substituído por Henrique. Marcos Júnior, substituído por Carlinhos, Leonardo Hill e Benítez. Vinícius, substituído por Ribamar. Hermann Kano e Gustavo Borges, substituído por Tales Magno, técnico português de Caça Pinto. Essa foi a escalação do Passo. A escalação do Fluminense foi. Marcos Felipe, Igor, Julião, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Egídio. Yuri Lima, Ulson, substituído por Iago Felipe. Michela Arrujo, ou Michela Arrujo, substituído por Paulo Henrique Ganso. Nenê, substituído por André. Wellington Silva, substituído por Caio Paulista. Marcos Paulo, substituído por Fred. Técnico, Marcão. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora vou colocar uma notícia que pode não ter muito a ver com o futebol, mas tem um pouquinho a ver com o futebol, porque ele foi um dos que reformularam o estágio do Palmeiras no local onde é o estágio do Parque Antártica. E hoje é a Arena, é o Allianz Parque, que é o estágio do Palmeiras. Walter Torres Jr. morre aos 64 anos em São Paulo. Dono da construtora W Torre. O empresário foi responsável pela construção do estágio do Palmeiras, o Allianz Parque, em 2014, e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O empresário Walter Torres Jr. morreu nesta sexta-feira, dia 11, aos 64 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória em São Paulo. A informação foi confirmada pela construtora W Torre, que divulgou uma nota confirmando o falecimento do empresário. Walter foi responsável pela construção do Allianz Parque, estágio do Palmeiras, em 2014, além de outras grandes obras na cidade, como o Complexo JK e Guatemic, a Bilux Shopping, e o conjunto WT Morumbina Zona Sul. Ele fundou a empresa em 1981, quando era recém-formado em engenharia civil. Segundo ex-executivos da empresa, ouviso pela TV Globo, que ainda mantinha um contato com o empresário, o dono da W Torre havia passado um tratamento de câncer cerca de dois anos atrás e teve Covid-19 em 2020, mas já estava curado da doença. Na nota de pesar, a W Torre lamentou a morte do empresário e afirmou que ele deixa um legado profissional imensurável, pautado na inovação, ética e profissionalismo. Através das redes sociais, o Palmeiras também lamentou a morte do empresário, chamado do clube de homem, que foi decisivo na viabilização da arena, que se tornou um marco da cidade de São Paulo. A família Palmeiras se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor e consternação, disse o Palmeiras. Casado com Silva Torre, Walter tinha três filhos, Paulo, Marina e Juliana. Confira a nota divulgada pela construtora. É com imenso pesar que a família W Torre tenha público a informar o falecimento de Walter Torre, fundador da empresa, na tarde de sexta-feira, dia 11 de dezembro. Aos 64 anos, ele foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Foi em 1981 que Walter, então recém-formado em engenharia civil, deu início a um sonho ao abrir sua construtora e nunca mais parou. Seu legado profissional é imensurável, tendo, entre outras realizações, a construção da Allianz Parque em 2014, uma das melhores arenas multiuso do mundo, a única do Brasil. Walter Torre deixa sua esposa, Silva Torre, e os filhos Paulo, Marina e Juliana, além de uma equipe de executivos e colaboradores apaixonados, que seguramente honrarão seu legado pautado na inovação, ética e profissionalidade. Principais alicerces da W Torre. Nota do Palmeiras. É com profundo pesar que informamos o falecimento de Walter Torre, o homem que foi decisivo na viabilização da arena que se tornou um marco na cidade de São Paulo. O Allianz Parque. A família Palmeiras se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor e consternação. Presidente dos Santos afirma que rescindirá o contrato de Robinho quando assumir. Para mim o assunto está encerrado a partir do momento que ele foi condenado em segunda instância, afirmou Andrés Rueda após vencer a eleição deste sábado. O presidente eleito dos Santos no último sábado, Andrés Rueda, afirmou que rescindirá o contrato de Robinho quando assumir o carro no dia 1º de janeiro. O atacante foi condenado em segunda instância pela Corte de Apelação de Milão a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo contra uma mulher albanesa em 2013. Até 31 de dezembro, quem dirige o clube é Rolando Rolo. Quando sentarmos lá, vamos equacionar e ver no momento a situação do Robinho, a apelação do Luano. Não podemos ficar amarrados sob a absolução, não. Para mim o assunto está encerrado a partir do momento que ele foi condenado em segunda instância, disse Rueda, eleito com 3.936 votos neste sábado. Robinho foi contratado pelo Santos quando já havia sido condenado em primeira instância, mas só teve seu contrato suspenso após a divulgação de conversas do atacante com um amigo e sobre o caso na Itália. Não tive acesso ao contrato, mas até sei, até onde sei, foi suspenso 2 ou 3 meses, salário pequeno. Gente, isso aí acabou. Para poder recorrer é um ano. Situação ruim para o jogador, clube, torcida. Não deu, não deu. Paciência. Uma pena. Em Abu Dhabi, Verstappen domina e tem-se a última corrida da temporada. Pietro chegou em 19º. Quer dizer, na verdade em último, porque o Sergio Pérez acabou ficando fora da corrida. Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton completou o GP em terceiro. Em uma prova monótona e sem incidência, ao contrário do que ocorreu no Bahrein, Max Verstappen dominou de ponta a ponta e venceu o grande prêmio de Abu Dhabi, a última etapa da temporada de 2020 da Fórmula 1. Neste domingo, o piloto da Red Bull fez uma corrida segura e triunfou com muita tranquilidade, com 15 segundos e 976 milésimos de vantagem sobre Valtteri Bottas, o segundo colocado e que ficou com o vice do campeonato pela segunda vez seguida. Em sua volta, após ficar fora por conta do Ville de 19, Lewis Hamilton completou o pódio. A segunda vitória de Verstappen no ano e a décima da carreira não lhe garantiu o vice mundial de piloto. Em 2012, o holandês terminou a temporada em terceiro na classificação geral com 215 pontos atrás de Bottas, que assegurou a segunda posição com desempenho nos engenharados árabes. Heptacampeão Hamilton definiu a conquista antecipadamente no Grande Prêmio da Turquia. Ele igualou o Mihail Schumacher em número de conquistas e é o piloto com mais vitórias na categoria. Em 2020, sepultou recordes e se consolidou como um dos maiores da história. Em Abu Dhabi, o piloto britânico não repetiu o desempenho dominante das outras corridas em 2020, muito graças a sua alimentação física provocada pela infecção por Sean Navarres. Ele admitiu que ainda não está 100%, que sente sequelas da doença comum e como nos mundos. Após a prova, o heptacampeão afirmou que se sentiu cansado na disputa, mas comemorou o fato de ter cruzado a linha de chegada. A companhia de Verstappen na Red Bull, que conquistou o vice do Mundial de Construtores, o Itapai, o tailandês Alexandre Albon, fechou a disputa em quarto, seguido do britânico Lando Norris e do espanhol Carlos Sainz Jr., ambos da McLaren, na quinta e sexta colocações, respectivamente. A Renault colocou seus pilotos nas sétima e nove posições, com o australiano Daniel Richardo, à frente do francês Esteban Ocon. O Esteban Ocon. Entre esses, ficou também o francês Pierre Gasly, da Alfa Tauri. O canadense Lance Stroll, foi ultrapassado na última volta e terminou em terceiro, porque ele rendeu apenas um ponto e custou a Racing Point a perda do terceiro lugar no Mundial de Construtores, para a McLaren. Sainz, porém, ainda pode ser punido, por ter entrado lento demais para o pit stop. A Ferrari concluiu o ano de maneira melancólica, fora das ondas de pontuação, com Charles Leclerc em décimo terceiro e Sebastian Vettel em décimo quarto. O alemão tetracampeão se despediu da escuderia italiana. Em 2021, ele vai correr na Aston Martin, novo nome da Racing Point, a partir do próximo ano. Em sua segunda corrida na categoria, Petro Fittipaldi fechou em décimo nono e último lugar. Ele chegou a estar à frente do companheiro Kevin Magnussen, mas fez um pit stop e ficou atrás do dinamarquês. Existe a possibilidade de o brasileiro correr na Haas em 2021, já que o russo Nikita Macepin, contratado pela equipe americana para a próxima temporada, é acusado de assédio sexual e seu futuro é incerto. Nas redes sociais, existe um abaixo-acinado que pede que a FIA impeça o piloto de competir. A corrida morna tem a ver com o traçado do circuito Yas Marina, que permite poucas ultrapassagens. Houve apenas um incidente neste domingo. Seguiu o Pez, vencedor do Grande Prêmio Sakir no domingo passado, sofreu pane mecânico em seu carro e teve de abandonar. O mexicano se despediu da Racing Point e provavelmente da Fórmula 1 de forma melancólica. Finalizada a temporada mais curta e bagunçada da história da Fórmula 1 em razão da Panda Emias de Covid-19, que alterou o calendário substancialmente, a previsão é de que o ano de 2021 seja mais tranquilo, com as três etapas programadas no cronograma e a volta do Grande Prêmio do Brasil em São Paulo. A próxima temporada será aberta no dia 21 de março com o Grande Prêmio da Austrália. Jojo, Lidy e Matheus formam Roça Surpresa em A Fazenda 12. O trio forma a Roça Surpresa desta semana e um dos três deixou o Vielle de um sábado que antecedeu a semana decisiva de A Fazenda 12. Saiba ainda o que está por vir. Matheus Carrier é eliminado de A Fazenda 12 com 20,02% dos votos. O peão deixou o Vielle de show da Record TV após perder a disputa pela preferência do público contra Jojo Toddynho e Lidy Lisboa. Chegou ao fim para Matheus Carrier. O peão foi eliminado da competição no programa ao vivo desde sábado dia 12 com 20,02% dos votos. O ator perdeu a disputa contra Jojo Toddynho e Lidy Lisboa pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com. Mesmo sem festa, a última sexta-feira dia 11 dos participantes, na sede, foi bastante agitada. A peãozada foi pega de surpresa com o anúncio da 14ª formação de Roça. Como de costume, a noite deu início com a indicação da fazendeira. Dona de chapéu, Stephanie, escolheu Matheus. Com o término da bairro do Lampião do Poder, a votação foi rápida e direta. Cada participante ficou com o voto. Última participada dinâmica, Lidy precisou desempatar o jogo e indicou Jojo. Entretanto, a cantora teve de escolher o terceiro roceiro e puxou a atriz. Sem prova do fazendeiro, o trio da Roça restava formado. Jojo, Lidy Lisboa e Matheus Carrier disputaram a preferência do público. No reality, Matheus mostrou que não é idade para se divertir. O peão curtiu as festas, deu conselhos para os colegas e aproveitou bastante a piscina da sede. Ao lado de Jojo e Juliano, o peão construiu amizades sinceras. Ele também mostrou que não aceita qualquer opinião e que escutou a atitude de Bial, Luide, Luiz e Stephanie no jogo. Entretanto, o ator provou que não é preciso levar mago e colocou os pinhos nos is com os participantes. Matheus se despede do reality e agradece a oportunidade. Matheus Carrier foi o décimo quarto eliminado do reality. O ator se despediu do jogo e agradeceu o Mion pela oportunidade. Abraços, gritaria e intrigas. Confie o reencontro dos peões em A Fazenda 12. Durante prova especial, com todos os participantes do reality, Lidy ganhou um carro, enquanto Luiz e Caranoizinho foram excluídos. A peão usada de A Fazenda 12 foi pega de surpresa na madrugada deste domingo dia 13. Após a eliminação de Matheus, os peões são informados sobre uma nova atividade, mas eles não imaginaram que a dinâmica contaria com a volta de todos os participantes que foram eliminados. Confie a como foi o encontro emocionante dos peões. Após a eliminação de Matheus e Elite, Biel, Jojo, Lidy, Lipe, Stephanie e Thais conversavam quando foram comunicados de que precisavam ir até o armário da sede. Os peões até cogitaram uma festa, mas foram surpreendidos com macacões de prova. Vestidos, os participantes precisavam aguardar o sinal da produção para ir ao local de desafio. No caminho, eles imaginavam possíveis sinais da atividade. Entretanto, os participantes nem cogitaram o que precisava acontecer e ficaram surpresos com o retorno de todos os espiões do Elite. O momento emocionante teve sorriso, abraço e gritaria. Mion pediu a atenção de todos e explicou a importância da prova na hora da formação da roça. O apresentador revelou que cada finalista precisava escolher dois ou seis participantes para formar um time e ajudar a vencer os diversos desafios da madrugada. Stephanie foi a primeira a escolher seus ajudantes. A influenciadora digital optou por JP Gadelha e Mirella. Lipe foi o segundo e selecionou o casal Selfissa, formado por Lucas Self e Raissa Barbosa. De Guris da Baia, Biel completou seu time com Lucas Cartolouco e Rodrigo Moraes. Thaís chamou Juliano Celi e Jaqueline Oliveira para disputar em ao seu lado. Para completar seu time, Elite convocou o Fernandinho Beach Box e o Matheus Carriere. Já Jojo escolheu os amigos Mariano e Victoria Villarino. Depois de montarem suas equipes na última prova da temporada, duas piores ficaram de fora, Carol Narizinho e Liza Bial. Narizinho acredita que escolheram homens por acharem as mulheres mais fracas. Já a atriz confirmou que atritos impediram sua seleção. Durante o papo, Jojo confirmou que não puxaria pelo ano. Após a seleção dos times, os participantes se depararam com diversos desafios que exigiam boa mira, precisão e agilidade. Com bastante foco, mas sem perder a diversão do momento, os jogadores ajudaram seus sinalistas a chegarem ao prêmio final. Olhe a concentração da pia usada. A disputa final ficou entre os times de Biel e Lipe. Focados, os participantes deram tudo de si para vencer a última prova do Realty. Após uma madrugada intensa de competição, o time de Lipe venceu a prova especial da temporada. O influenciador digital precisou ter muita concentração e equilíbrio para conquistar a vitória e superar a Biel numa disputa emocionante. Na volta para a sede, Lipe recebeu seu prêmio. Um carro zero quilômetro. A pia usada comemorou junto com o participante. Acompanhe a Fazenda 12. O Bielite vai ao ar segunda a sexta-feira, logo após a novela de Jesus. Ao sábado, depois de Cidade de Alerta, se for um sábado. E aos domingos, após o domingo espetacular. Assim, Play Plus e tem acesso à transmissão 24 horas da Fazenda 12. Time de Thaís vence o time de Stephanie em mais uma rodada do terceiro desafio. Continuando o terceiro desafio, que exigiu o equilíbrio e o foco do Quartos Pan, a competição de revezamento teria como vencedor o time que fosse mais rápido indo e voltando, estilo Moonwalker. Mesmo tendo uma vantagem, o time de Stephanie não conseguiu vencer e a equipe de Thaís conquistou mais três pontos no placar. O time de Lipe venceu o time de Thaís na última rodada do quarto desafio. A última rodada do quarto desafio foi acirrada. O time de Lipe venceu o time de Thaís. O objetivo da competição era tirar a chave do labirinto para abrir a grade e pegar um bastão, mas os peões não enxergavam o caminho e precisavam usar apenas o pitado. O time de Stephanie vence o time de Lipe na primeira rodada do quinto desafio. No quinto desafio, os competidores precisavam ter muita técnica e habilidade. O objetivo era rodar o disco e fazê-lo parar na maior pontuação. O time de Stephanie foi mais habilidoso e teve mais sorte, vencendo assim o time de Lipe. O time de Jojo vence o time de Thaís em mais uma rodada do quinto desafio. No desafio que envolvia habilidade técnica, o time de Jojo saiu do zero e conseguiu vencer o time de Thaís na disputa. O objetivo era rodar o disco e fazê-lo parar na maior pontuação. Muito bem. O time de Lipe vence o time de Biel na última rodada do quinto desafio. O time de Lipe venceu o time de Biel, que vinha liderando o placar e conseguiu um empate no final. O desafio tinha como objetivo rodar o disco e fazê-lo parar na maior pontuação. Com isso, os dois times terão de competir em uma nova prova para saber quem vencerá o desafio dos peões. A disputa da prova especial da temporada reuniu os dois peões com a maior pontuação da competição que virou na madrugada, Biel e Lipe. No desafio final, que exigia muita concentração e equilíbrio, os participantes tinham de tirar o barbante de dentro de uma garrafa, mas com a dificuldade de ter uma bolinha que não poderia cair. Lipe foi mais habilidoso, venceu a prova. Estas são as notícias de A Fazenda. Na coluna da Fábio Oliveira, cortaram a minha barriga de ponta a ponta, de esborado. Assistente de palco já está se recuperando em casa do cirurgia que fez no abdômen após ser baleado na rua. Blumirando, Borat, do programa Amor e Sexo, usou as redes sociais neste domingo dia 12 para contar aos 602 que está bem e segue se recuperando em casa. Ele também mostrou a cicatriz do cirurgia que fez no abdômen após ser baleado em uma briga de trânsito no Recreio de Bandeirantes no dia 25 de novembro. Primeira troca de curativo em casa. Vou mostrar um pouco para vocês. Ele segue dizendo, cortaram a minha barriga de ponta a ponta e aqui é onde a bala entrou. Não sei se dá para ver o furinho do projétil de nove milímetros. Aqui é onde ficou o dreno, saindo pus e secreções. Não foi dado pontos e ainda está saindo um pouquinho de alguma coisa. Mostrou o assistente de palco. Borat continuou com a explicação sobre o ferimento. Aqui na parte de trás foi a saída da bala. Ah, que sofrimento! Disse enquanto arrancava o espalho da pele. Aí foi a saída do projétil, bem pequenininho também. E esse foi o estrago que aconteceu. Vamos lá lavar isso aí e fazer o curativo. É isso aí, galera! É isso, galera! André Sorak se derrete pelo noivo. Que delícia, amar de verdade! A modelo postou uma foto ao lado do amado e recebeu-lhe os rios dos seguidores. André Sorak está nas nuvens com o noivado dela e do companheiro Tiago Lopes. A modelo postou nesta sexta-feira, dia 11, uma foto ao lado do amado e fez uma declaração carinhosa na legenda. Sentindo-me como uma adolescente apaixonada, que delícia, amar de verdade! Escreveu a lua, que é um senhor que está organizando os papéis para se casar com o noivo em breve. O amor verdadeiro é assim e adia a luz! Elogiou uma... O amor verdadeiro é assim e adia a luz! Elogiou uma seguidora. Como é bom te ver feliz, André Sorak escreveu uma segunda admiradora. Filha do cantor Tony Carreira morre aos 21 anos em Portugal. Na sexta-feira à noite, a cantora compartilhou várias fotos em que comemorava o aniversário de Bárbara Bandeira, sua melhor amiga. A filha do cantor português Tony Carreira morreu em um acidente de carro no último sábado dia 5. Segundo o jornal português Correio da Manhã, Sara Carreira, de 21 anos, é a filha mais nova do cantor. Ele é um dos mais populares no país outro. O acidente aconteceu na Póvoa Isenta, no município de Santarém, a cerca de 80 quilômetros de Lisboa. Três pessoas ficaram feridas e uma delas é o cantor e ator Ivo Lucas, namorado de Sara. Ele chegou a ficar em estado grave, mas agora seu quadro é estável, segundo o jornal. O cantor estava em uma Land Rover, Ivoque. Morre aos 91 anos, a astróloga e radialista Zoyonara. Morreu na sexta-feira, aos 91 anos, a astróloga e radialista Zoyonara. Ele teve uma pneumonia aguda e ficou dez dias internado no hospital, onde morreu na tarde desta sexta-feira, dia 11. Zoyonara é o nome artístico de Creuza Gramacho Carozela, nascida em Vitória, no Espírito Santo. Ela trabalhou no show da Antônio Carlos, na Super Rádio Tupi e no programa TV Mulher, da Rede Globo. O nome não foi escolhido por acaso. Zoyonara significa força e coragem, em grego. E Ionara é a referência à atriz Ionara Magalhães. Alexandre Ferreira, Rádio Alessandra Super Rádio Tupi, lamentou a morte da amiga no Instagram. O Alexandre Ferreira, na Super Rádio Tupi, disse assim. Muito triste com a morte da minha amiga Zoyonara. Hashtag luto. A astróloga e radiatriz Zoyonara faleceu nesta sexta-feira, dia 11, aos 91 anos, vítima de uma pneumonia. Na verdade, ela tinha 86 anos. Ela trabalhou também na Itatiais Belo Horizonte, trabalhou na rádio e na TV Recorso, lá em São Paulo, se eu não me engano, na TV S do Rio. Trabalhou na Rádio Globo, por muitos anos. No programa de Andrade, no show da Antônio Carlos. Por exemplo, vamos supor um exemplo da Rádio Alessandra Zoyonara. Vamos agora para o signo de escorpião, signo de fulano de tal. Hoje você vai ter uma vida boa, seu número é 85. E por aí vai. Saudosa Zoyonara, viu? Muito bem. E ela fazia comercial, por exemplo, da castanha Atalaia, né? Atalaia Jubeba, lembra? É. O pessoal do Rio, então, o pessoal aqui do Rio, deve se lembrar muito, né? Então, a castanha Atalaia Jubeba, Ela é boa, mas resolve, alguma coisa assim, né? Agora, vamos mudar de assunto, vamos mudar de pessoa morta. Sambista Obirani, do fundo de quintal, morre por complicações a covil de 19. Músico morreu na manhã desta sexta-feira em um hospital da cidade do Rio. Morreu na manhã desta sexta-feira o sambista Obirani, um dos líderes do grupo fundo de quintal por conta de complicações a covil de 19. Aos 80 anos de idade, ele estava internado há mais de uma semana em uma clínica do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com a doença. O falecimento foi confirmado pela assessoria do Rio. É com grande lamento que o grupo fundo de quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, venha a público informar o falecimento na manhã desta sexta-feira, dia 11, de Obirani Félix Nascimento, nosso querido Obirani, aos 80 anos de idade, lamentou a nota enviada à imprensa. O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por covil de 19. A assessoria informará posteriormente questões sobre o velório e o sepultamento do sambista. Pedimos respeito ao luto de amigos e familiares, que se manifestaram em momentos oportunos e espantâneos. Informou a assessoria. Criação do repique de mão e impacto no samba Em entrevista ao portal de notícias Catraca Livre, há quatro anos, Obirani contou como criou o repique de mão, uma das características do fundo de quintal. O instrumento logo passou a ser usado por outros grupos de samba. Além do repique de mão, o fundo de quintal influenciou o trabalho de outros músicos, com o uso de mais dois instrumentos, o tantã e o banjo com o cabo de cavaquinho, este criado por Almir Guinetto, saudoso Almir Guinetto, outro fundador. Peguei o repique do cacique de ramos e tirei a pele de um dos lados para que o som não ficasse preso ou abafado. Aí surgiu a questão de machucar a mão no lado do instrumento, que isso resolvi rebaixar. Ainda senti o som sem nitidez, com sobras, então passamos a colocar aquelas travas de madeira, que não são nada mais do que abafadores, que ajudam a produzir um som mais limpo. Assim fui criado esse instrumento, que está aí até hoje, sem que eu tivesse pensado em qualquer tipo de patente. A maior gratificação mesmo é ver todo mundo curtindo, explicou Obirani na entrevista. A cantora Teresa Cristina postou uma mensagem no seu perfil do Instagram, comentando a importância do amigo para o samba e o seu comportamento doce. Obirani, o maior dos maiores, inventou do repique de mão, peça fundamental em qualquer roda de samba, um verdadeiro gentleman, sempre sorridente, educado, doce, simpático com o tostro que cruzava o seu caminho. Obirani, o maior dos maiores, inventou do repique de mão, peça fundamental em qualquer roda de samba, em qualquer roda de samba, um verdadeiro gentleman, sempre sorridente, elegante, esse tiro terrível, leve embora um pedaço do suco do carioca, que tristeza, descansa em paz, mestre. Caiu o link do Twitter e a conta da cantora Teresa Cristina, cuja conta é arroba Teresa Cristina, Teresa com S e Cristina, normal, sem H, tá? Tereza, T-E-R-E-S-A, Cristina, C-R-I-S-T-I-N-A, no dia, na sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. O sambista falou ainda sobre a causa da morte do percussionista, esse vilo terrível leve embora um pedaço do carioca, que tristeza, descansa em paz, mestre. O cantor e compositores da Caparodinho, que frequentava o cacique no início da carreira, lamentou a morte do amigo. Depois de tantas outras, essa foi mais uma notícia triste, que chegou nesta sexta-feira. O falecimento do Bianir, o vice ao fundo de quintal, do cacique de Ramos, onde cheguei e foi um dos primeiros a me receber os braços abertos. Que Deus o receba também de braços abertos. Vice, vai com Deus e vamos levando. Valeu. Diz Pagodinho, em vídeo encaminhado pela sua assessoria de criança. O samba brasileiro está de luto. Descanse em paz, mestre Bianir. Todas as nossas homenagens. E o link do Twitter, né? E a conta do Zeca Pagodinho, cuja conta é arroba Zeca Pagodinho, no dia 11 de dezembro de 2020. Já Thais Araújo fez uma referência, uma música do fundo de quintal. Obrigada do fundo do nosso quintal, Eterno Bianir. O link do Twitter e a conta da Thais Araújo, cuja conta é arroba Thais de Verdade, no dia 11 de dezembro de 2020. Jorge Agão, Alcione, Beckles e Marcelo D2 foram outras personalidades que também prestaram homenagem ao sombista. Um dos caras mais legais e gente boa que conheci na minha vida. Mais que um mestre, um guia que me fez enxergar a música como veio hoje. A tristeza não tem fim. Cantor Bianir, do fundo de quintal, morre de Covil, de 19 de janeiro. Rio de janeiro, G1. E o link, né? Da notícia. Marcelo D2, cuja conta é arroba Marcelo D2. Quer dizer, D2, né? Só que foi extenso, né? Marcelo D2, D2, S. Marcelo com um L só, tá? Zezé de Camargo volta às redes sociais após morte do pai. O cantor publicou uma foto segurando o violão, sorrindo. Após ficar um tempo sem aparecer na internet, devido ao falecimento do pai, Zezé de Camargo voltou às redes sociais nesta sexta-feira, dia 11. O cantor publicou uma foto segurando o violão, sorrindo. O sorriso vai voltar. Obrigado a todos que estão aqui. Se existem motivos para sorrir, vocês fazem parte deles. Sejam sempre bem-vindos, escrevam o sertanejo. O pai dele, seu Francisco, morreu no dia 23 de novembro, aos 83 anos de idade, após passar mais 10 dias internado no hospital por conta de um sangramento no intestino. Daqui a pouco, as notícias, as colunas no WhatsApp, Destaque Bizarro e a última do J.A. E daqui a pouco, eu volto para vocês. Tá bom? Não saia daí. Eu volto já já. Você sabe o que a flusão tem? Tem piso pra sala, tem. Tem móvel de madeira, tem. Materia de construção, tem. Decorar sua sala, também. Tem preto como ninguém, só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... Amém! E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência funeral? O que eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só. O melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventária e auxílio cesta básica por seis meses. Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais. Amém, hein? Liga logo e faz o nosso plano. 3279-8800. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Neymar cai durante desfiles de moda em Dubai. Vídeo mostra o momento em que o jogador Neymar Júnior levantou durante desfiles de moda em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele caiu, levantou e deu um migra. Nem só de casos gravíssimos vivem as fake news na internet. Para a nossa sorte, que podemos desanuviar um pouco, vídeos de bichinhos de situações engraçadas, pelo menos para quem vê, atribuídas a famosos, também são comuns no mundo das fake news. E no caso de hoje, temos uma história envolvendo o jogador Neymar Júnior. Imagens mostram um homem levando um tombo durante um suposto desfile de moda em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O vídeo mostra aí o sujeito desfilando com garbo, sob os olhares de pessoas com celulares em um ambiente luxuoso. Tudo ia bem até o momento em que ele escorrega, perde o equilíbrio e cai. Enquanto a pessoa que filma, solta um roux, ele se levanta, dá uma mancadinha, olha os sapatos, como se estivesse colocando a culpa neles. Confira algumas das versões da história que circula online. São quatro versões. A primeira, Neymar caindo no desfile. Segunda versão, Neymar leva a queda em desfile. Será que Neymar nem desfilando peste com o costume do cai cai? Confira o vídeo. Versão três. Neymar foi participar de um desfile em Dubai e já resolveu treinar para a Copa de 2022. Versão quatro. Neymar pronto para 2022. Em ritmo de Copa, Neymar foi participar de um desfile em Dubai e já resolveu treinar para a Copa de 2022. Vai, velho, eita, vai. Vídeo. Mostra Neymar caindo durante o desfile de moda em Dubai. As imagens circularam com muita força na internet. Foram compartilhadas até por páginas famosas no Facebook. Todo mundo querendo tirar uma casquinha do menino Neymar. Porém, o vídeo, pelo menos desta vez, não mostra o caque brasileiro caindo sem ser tocado por ninguém. A mensagem, o vídeo em si e o histórico já nos deixaram muito desconfiados. As mensagens têm características boas, como serem vagas, alarmistas, com erros portugueses e não citam fontes confiáveis que comprovem o tal ocorrido. Para além disso, o vídeo em questão tem uma qualidade tão baixa que não é possível saber se de fato é Neymar que está no vídeo. Casos assim, de vídeos com qualidade baixa, atribuídos a famosos, são comuns em boas online. Já admitimos vídeos, atribuídos a Lula, Denilson, Ronaldinho e Gaúcha, Virano Esteves, entre outros. Assim como nos outros casos, não era Neymar que estava nas imagens. Começamos a demandar o mistério com o básico. Ao buscar sobre o assunto em fontes confiáveis, nada encontramos. Se o vídeo fosse mesmo de Neymar, que a imprensa adora fofocar sobre, já teria virado destaque em muitos portais para ir. Por sinal, no mesmo período que o vídeo começou a circular, Neymar estava na França se preparando para um jogo pela Champions League. Ou seja, nosso craque estava bem longe de Dubai e desfile de moda. Champions League, para quem não sabe, é a Liga dos Campeões da UEFA. Não é? Ao procurar pelo vídeo, descobrimos algumas versões, como a legenda em ave. Ao identificar o significado das palavras, que é o número 1. E buscar, chegamos a este vídeo, que cita Mohamed Ramadhan, um ator e cantor egípcio. E aí chegamos a estar. De acordo com este site de notícias, que publicou um vídeo, desta vez em alta qualidade, do próprio Mohamed Ramadhan, no Instagram. Ele caiu, ele caiu, o tombo, enquanto o de AFA Awards, Distinctive International Arab Festival Awards. A matéria ainda apontou que o ator gosta de ser autodenominal o número 1, e isso explica a descrição do vídeo em rádio. E apontou que ele reagiu com um senso de humor em relação à queda. Resumindo, o vídeo que circulou na internet não é do jogador Neymar caindo durante um desfile em Dubai. As imagens são na realidade do atual egípcio Mohamed Ramadhan. E não tem nada a ver com o craque brasileiro e do PSG. Mas que é parecido com o Neymar, é? Sinovac pagou propina para Adória trazer vacina ao Brasil, mostra Washington Post. O Washington Post denunciou o pagamento de propina do laboratório Sinovac ao governo de São Paulo de Andorra por vacina contra a Covid-19. Nas últimas semanas o mundo parou com a notícia de que algumas vacinas contra a Covid-19 saíram disponíveis em breve em alguns países. Na Inglaterra, por exemplo, a vacinação iniciou no dia 8 de dezembro de 2020. Em contrapartida no Brasil, as discussões sobre a aprovação das vacinas seguem com força e tem que preocupar o governo dos Estados brasileiros. João Doria, governo de São Paulo, chegou a questionar o ministro da Saúde, acusando o Ministério de usar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa como ferramenta ideológica. Dentro de toda essa confusão, uma história curiosa começou a circular nas redes sociais. De acordo com ela, João Doria teria aceitado propina da empresa chinesa Sinovac para que a vacina Coronavac fosse utilizada no Brasil. Segundo a publicação, a prova seria uma matéria do jornal Washington Post que danciaria toda a situação em um vídeo do jornalista Alexandre Garcia, lendo uma nota da Anvisa que supostamente poderia provar a farsa. Além disso, algumas pessoas também estão usando uma fala do governo do João Doria, onde ele afirma ter pressa para vacinar os cidadãos por causa de um senso de urgência para salvar vidas. Confira? São três versões. A primeira. Ih, em Zul traz novidade que você não verá na grande mídia. Hehehe, ditadória totalmente desmalizado, denunciado pelo Washington Post por receber copina da Sinovac. Esclarecendo, Washington Post seria o equivalente ao Estadão. Esquerda. Versão 2. O vagabundo corrupto do Doria quer ganhar milhões da China em propina para fazer a população de cobaia com a vacina com a desculpa, que está preocupadíssimo com vidas. Anvisa manda o recado para o ditador. Versão 3. Esse safado, bandido, canalha, está querendo receber a propina oferecida pelo laboratório chinês. Ele não está preocupado com coisa nenhuma, apenas com a propina oferecida pelos chineses. Lá na China ninguém tomou. Ele querendo nos fazer escobais. Agora vem cá. Será que a Sinovac pagou propina para a Doria trazer vacina ao Brasil? Mostra o Washington Post. A informação caiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente no Facebook, no WhatsApp e no YouTube. A notícia pegou muita gente de surpresa. Porém, ao contrário do que aponta a publicação, a história não é real. Com a publicação de uma fonte confiável, o jornal Washington Post, o nosso primeiro passo foi checar a fonte. Porém, ao lermos a matéria, descobrimos que a situação não é bem assim. E, na verdade, o que aconteceu foi que diversas pessoas começaram a misturar várias narrativas para tentar ligar o governador João Doria Júnior à propina da vacina Coronavac. A matéria do Washington Post, usada para sustentar a história de hoje, não fala nada sobre o laboratório Sinovac tentar subornar o governador João Doria Júnior. A reportagem, na verdade, fala sobre um caso antigo de suborno envolvendo um CEO e fundador do laboratório Sinovac em Weidong e um oficial responsável pela regulamentação de vacinas na China em Hongzong. O caso veio à tona e foi julgado somente em 2016. Na época, o Washington Post relatou que o CEO da Sinovac teria confessado pagar uma quantia de dinheiro entre os anos de 2002 e 2011 ao oficial da agência reguladora da China para acelerar as certificações de diversas vacinas na Sinovac. Após o julgamento, de acordo com o site Business Inquir, o oficial da agência reguladora foi condenado a 10 anos de prisão. Enquanto isso, o CEO do laboratório foi inocentado. Se isso não bastasse, lá pelas tantas do texto, o Washington Post cita que apesar do problema do suborno, o laboratório Sinovac não está envolvido em escândalos relacionados à segurança das vacinas. Além disso, o site também destacou que não existe nenhuma evidência de que as vacinas aprovadas na China apresentassem problemas ou falhas. E apesar da preocupação demonstrada na matéria do Washington Post, os testes com a vacina Polonavax seguem. Os dados preliminares sobre a eficácia do imunizante devem ser divulgados apenas em janeiro. Isso porque os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento da vacina precisavam esperar até que o número mínimo de voluntários dos testes se infectassem com a doença. Eles ainda não sabem se os infectados pertencem ao grupo que recebeu placebo ou imunizante. Isto só ocorreu no final de novembro de 2020. Ou seja, a reportagem do Washington Post, citada na história, na realidade, fala sobre um caso antigo de suborno. É envolvendo o laboratório Sinovac e a agência reguladora da China sem ligação direta comprovada com o João André Júnior ou com a vacina Polonavax. Mais do que isso, não há evidências de que as vacinas aprovadas como propina apresentassem quaisquer problemas de ineficácia. Ao buscarmos por mais informações sobre o assunto, não encontramos nenhuma prova de que houve algum caso suborno na produção da Polonavax ou na comercialização entre o laboratório e o governo de São Paulo. Não há sequer possíveis informações sobre isso em outras fontes confiáveis. É importante ressaltar que mesmo com a montagem do laboratório do governo do estado de São Paulo, a vacina precisa ser aprovada pela Anvisa para poder ser utilizada. Ou seja, subornar um governo estadual não seria lá uma grande ideia. Na realidade, seria bem ruim, já que os outros processos federais seriam necessários até a liberação e a vacina poderia ser recusada em alguma dessas etapas. Já sobre os conteúdos utilizados como provas da história de hoje, O vídeo que mostra o jornalista Alexandre Garcia lendo uma nota da Anvisa nada tem a ver com o caso. A nota da agência, na realidade, apenas rebate a informação de que a Anvisa teria recebido dados da fase 3 dos testes da Polonavax. Além disso, explica o procedimento para aprovação de um novo imunizante do país. Sobre a declaração de João Dória, a fala não possui nenhuma relação com propinas ou subornos. Na oportunidade, o governador de São Paulo falava sobre o plano de vacinação contra a Covid-19 no estado, estabeleceram datas. E bem, é claro que todos os governantes estão em busca de uma solução rápida para a situação, seja por motivos políticos, já que as eleições estaduais estão próximas, seja por motivos econômicos. Ou seja, a pressa não é nenhuma particularidade de João Dória Júnior. Em resumo, a história que diz que o laboratório Sinovac teria subornado o governo de São Paulo para liberar a vacina do Coronavac, e o jornal Washington Post ter denunciado todo o caso, é falsa. A matéria usada como prova, na verdade, fala sobre um caso antigo envolvendo o laboratório Sinovac e a agência reguladora da China. Tudo teria acontecido entre 2002 e 2011, e o suborno tinha como objetivo acelerar a aprovação de diversas vacinas no país. Porém, não há evidências e muito menos provas de que as vacinas tiveram algum problema ou foram ineficazes. A reportagem não cita o governador João Dória Júnior, e muito menos relaciona o caso antigo com a compra da vacina no Brasil. Se isso não bastasse, as outras provas apresentadas pela história de hoje, sequer possuem relação com o assunto, ou seja, a história não passa de balela. Maior infectologista do Brasil, alerta para a pressa, doses e efeitos colaterais da vacina chinesa. Maior infectologista do Brasil, afirma que vacina não é a solução, mas parte do problema, e alerta sobre pressa e efeitos colaterais. A segunda onda da Covid-19 já trouxe inúmeros problemas ao redor do mundo, e fez com que vários países dessem um passo atrás na tentativa de conter novamente o avanço da doença, a inclusive quem tenha optado pelo retorno do lockdown. Apesar do grande número de infectados e mortos, do conhecimento obtido pela ciência, e pelos exemplos práticos das consequências da doença, as fake news sobre o assunto seguem firmes e fortes. Exemplo disso é a história de hoje. De acordo com uma publicação que está circulando nas redes sociais, o maior infectologista do Brasil teria alertado em um vídeo sobre a pressa, doses e efeitos colaterais da vacina chinesa, Coronavac. Nas imagens, um médico orienta as pessoas a não se vacinar sem antes ter em absoluta certeza sobre o imunizante, e afirma que a vacina não é a solução, mas parte do problema. Confia? Veja o que esse médico fala sobre a vacina do Chorona. Todo mundo é ansioso pela vacina, e veio o doutor Anthony Wong, a maior autoridade em infectologia do Brasil, e dá essa mensagem de alerta. Vamos compartilhar o vídeo? Agora vem cá. Maior infectologista do Brasil alerta para a pressa, doses e efeitos colaterais da vacina chinesa? A informação caiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente no YouTube e no WhatsApp, e tem feito sucesso na internet. Apesar disso, a história não passa de balela. Entra dia, sai dia, e não cansamos de alertar sobre vídeos e textos de profissionais da saúde, alertando sobre possíveis malefícios das vacinas contra a Covid-19, ou sobre a doença não ser tão ruim assim. Como já falamos por aqui, infelizmente não é só porque alguém possui algum título na área da saúde que essa pessoa se transforma automaticamente em uma referência no assunto. Nessa panda EMI, o que mais temos visto por aí são profissionais da área da saúde, disseminando fake news sobre a doença e sobre as vacinas. Assim como também já falamos por aqui, os médicos podem ter suas convicções. Mas a partir do momento que elas vão de encontro com o conhecimento científico, elas perdem a validade. Isso quer dizer que não servem para embasar ou sustentar nenhuma opinião. Por outro lado, prudência é sempre necessária e bem-vinda. Afinal de contas, a vacina contra a Covid-19 parece ser a solução definitiva mais próxima. Entretanto, é importante citar que todos os estudos e testes estão sendo realizados para comprovar a eficácia e segurança do imunizante. Além disso, nenhuma vacina será aprovada ou aplicada sem dar contundência sobre os benefícios do imunizante. Dito isto, partimos para as imagens. Ao longo do vídeo, existem alguns apontamentos problemáticos e equivocados. O primeiro deles é a afirmação de que a vacina foi feita de uma maneira muito rápida e por isso merecia a atenção, como se a vacina fosse apresentar algum problema por conta disso. De fato, as vacinas contra a Covid-19 estão sendo desenvolvidas de uma maneira muito mais rápida do que aquelas que a gente já conhece. Entretanto, isso não quer dizer que estão sendo mal feitas ou que as pessoas precisam ficar alarmadas. Ao mesmo tempo que temos um médico questionando a agilidade do processo, temos inúmeros outros afirmando que não existe nada de mais nisso. A explicação na realidade é bastante simples. Vivemos em um mundo capitalista, onde a coisa mais desejada atualmente é a vacina contra a Covid-19. Quem conseguir desenvolver uma vacina antes, com certeza terá um grande retorno financeiro. Desta forma, o desenvolvimento da vacina se tornou uma verdadeira corrida. Além disso, também temos a explicação do aprimoramento da tecnologia. Muitas vacinas utilizam tecnologias já usadas em outros imunizantes, o que agiliza todo o processo. As que utilizam novas tecnologias não partiam do zero, uma vez que essas tecnologias já estavam sendo estudadas e testadas bem antes da Covid-19. Se isso não bastasse, o mundo todo está com olhos voltados ao desenvolvimento das vacinas. Com isso, os laboratórios e instituições de pesquisas têm recebido muito investimento por parte dos países e diversos pesquisadores estão envolvidos no processo de desenvolvimento, o que permite facilitar e agilizar todo o processo e também realizar como convictamente algumas etapas. O maior infectologista do Brasil também cita que seriam necessárias três doses de imunizantes para proteger os cidadãos e que os voluntários sequer tomaram a segunda dose. De acordo com o Instituto Butantan, a aplicação da segunda dose obedece em intervalos de 14 dias após a tomada da primeira dose. A instituição de pesquisa também ressalta que o cronograma de vacinação dos voluntários está em dia e, como esticulado, aqueles que receberam a segunda dose já o fizeram. Além disso, na realidade, os pesquisadores ainda não sabem se uma dose anual de reforço é necessária. Mesmo assim, isso não deve ocorrer em curto prazo. O médico ainda afirma que 5,37% de pessoas com efeitos colaterais é um número inadmissível. Na realidade, as reações adversas registradas em testes são completamente esperadas e normais. É para isso que os testes existem, para saber se algum componente da fórmula da vacina pode causar alguma reação grave ou se a vacina possui interações diretas com alguma condição específica. Se isso ocorrer, os pesquisadores podem promover mudanças e saber se precisam limitar algum público específico. Se isso não bastasse, os tais efeitos colaterais inadmissíveis apontados pelo médico, na verdade, foram reações leves apresentadas por voluntários da vacina Chorov, da vacina Coronavac. Dentre elas está dor no local da aplicação, dor de cabeça e fadiga. O imunizante apresentou números baixíssimos de efeitos colaterais de grau 3. No caso da febre, por exemplo, apenas 0,1% dos voluntários que receberam a Coronavac apresentando sintoma. Em contrapartida, em outras vacinas, esse número chegou a 18% dos voluntários. A título de comparação, a vacina contra a febre amarela geralmente apresenta dor no local da aplicação e dor de cabeça em cerca de 10% das pessoas vacinadas. Se tudo isso não for suficiente, o tal maior infectologista do Brasil se quer infectologista. De acordo com o currículo láteres do médico, ele é pediatra com doutorado na mesma área. Por fim, mas não menos importante, se vacinar quando tivermos o imunizante aprovado ainda é a melhor solução. E diga-se de passagem, bem melhor do que se infectar pelo SARS-CoV-2. Em resumo, a história que diz que o maior infectologista do Brasil alertou em vídeo sobre a pressa na produção das vacinas, doses, efeitos colaterais e riscos do imunizante é falsa. Para começo de história, o homem apresentado como infectologista, na verdade, é um pediatra. Se isso não bastasse, o médico ainda cita diversas informações equivocadas, retiradas de contexto ou sem comprovação científica. A realidade é que todo o processo de desenvolvimento de um imunizante está sendo cumprido pelas acenas em estudo. Além disso, nenhuma será liberada para aplicação sem aprovação do órgão regulador. Com 98% do corpo tatuados, o modelo raspa parte do cabelo para ter onde mais tatuar. Amber Luke é uma das modelos tatuadas mais conhecidas do mundo, e não é para menos. A australiana tem 98% dos corpos tatuados, ou do corpo tatuados. Agora, Amber surpreendeu ainda mais os seus seguidores após raspar parte do cabelo na quarta-feira de 9 de dezembro para ganhar um novo desenho. Uma serpente foi tatuada no couro cabeludo acima da orelha esquerda. Amo serpentes e adoraria reencarnar como uma. Escreveu ela no Instagram. A australiana já havia raspado o outro lado do cabelo na cabeça para novas tatuagens. Mal posso esperar até você raspar a cabeça inteira e tatuá-la completamente, postou no fã. Obcecada por modificação corporal, a modelo mais conhecida como dragão branco de olho azul, planeja cobrir todo o corpo. Para isso, a australiana de 25 anos tem a de gastar além dos 100 mil reais, já usados, para fazer mais de 600 tatuagens e vários outros procedimentos estéticos. A etapa mais dramática do processo de transformação foi a tatuagem nos globos oculares. Um erro do tatuador deixou Amber cega por 3 semanas. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Futebol no Sul No intervalo de um jogo no Belo Rio, um torcedor se vira para o amigo e diz Tchê, quando chegar em casa, vou arrancar a calcinha na minha guia. O outro Mas pá, por que essa violência toda? E o cara está me apertando muito. Essa não E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição De segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melho Ah, tem medo por aqui, mais uma edição do Jornal André Mourinho Edição de hoje, 14 de dezembro de 2020. Tchau pessoal Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Ah papai, nós não somos os criadores do universo Ah, e a gente se vê na terça-feira Dia 15 de dezembro de 2020 Se Deus quiser, os anjos do Senhor permitiram Tá bom? Um beijo bem gostoso para vocês E nós não somos os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos do grande criador Por Jesus ressuscitado Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma